Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um workshop de filosofia da ciência, promovido aqui pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica do UFRJ. Então, hoje a gente vai ter a palestra do Rafael Veloso, que é doutorando na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O título da palestra dele é a relação entre física e metafísica na passagem do século XIX para o XX. E a gente também tem o nosso convidado especial, Rafael Costa, da Universidade Nova de Lisboa, que será o nosso debatedor. Então, depois da palestra, a gente abre com as perguntas do Rafael Costa e, em seguida, a gente vai para as perguntas no chat. Então, vocês na audiência também podem participar, fazerem perguntas. Aqueles que tiverem interesse certificado como ouvinte, ao final da palestra do Rafael, a gente vai colocar o link para o formulário de presença no chat também. Então, é isso, Rafael Veloso, a palavra é sua. Bom, boa tarde, primeiro. Agradecer ao convite, ao Thiago, a galera do PPGLM. Agradecer ao Rafa, ao Rafael, por ter topado participar. E também agradecer a quem estiver vindo agora ou quem estiver vindo posteriormente, quando esse vídeo for para o Instagram. Bom, quando entrar em contato comigo, o Thiago entrou em contato comigo, chamando para fazer essa apresentação, e eu pensei nesse título, nesse tema, a relação entre a física e a metafísica na passagem do século XIX e XX, é uma parte que eu vou apresentar hoje, vai ser boa parte do que eu tenho desenvolvido no meu doutorado, que antes, né, para poder me apresentar melhor, a minha formação em física, fiz física no FRJ, me formei de 2018 para 2019. Em 2019, eu entrei no mestrado na UERJ, sobre orientação do professor Antônio Augusto, né, Augusto, como é mais conhecido, e continuo com ele agora no doutorado. Estou no meu último ano de doutorado, se é tudo certo, termino, defendo final, março do ano que vem, né, então tenho mais aí um ano pela frente. E a minha apresentação hoje, ela é, basicamente, né, é a parte do que eu desenvolvi ao longo do meu mestrado, até para que eu trouxe também alguns elementos para dar uma certa introdução, dar algumas bases, né, de como que eu cheguei nesse assunto que hoje eu trabalho no meu doutorado, e parte também do que eu já desenvolvi em doutorado, né, especificamente um capítulo da minha tese, já está escrito, que eu utilizei na minha qualificação, que eu resolvi trazer aqui, alguns dos elementos dela que eu acho que seriam mais interessantes e que dialogam mais, né, com os interesses que eu tenho, acompanho as redes sociais da PGLM, então, com os interesses que eu vejo, e também com as próprias outras assuntos que foram abordados essa semana, ao longo do workshop. Então, não sei se está aparecendo, agora foi, né, o slide. Então, eu nomeei dessa forma, né, a relação entre a física e a metafísica, na parte do século 19 e 20. Bom, eu, na minha dissertação, eu não comecei diretamente com esse assunto, eu abordava o tempo, né, o período, o histórico que eu abordava na minha dissertação, foi mais, não se por, a segunda metade, século 20, né, a partir do início da década de 50, até mais contemporaneidade, mas voltava um pouco antes, e o título da minha dissertação foi, Da Física à Filosofia da Natureza, As Influências de Neubor e David Bon, no Pensamento de Paul Feyerabend. Para quem não conhece, um dos três, né, então, eu vou apresentar aqui rapidamente, o Feyerabend já não foi um filósofo da ciência, né, mas teve uma formação em física, ele foi muito física no estado de Viena, ele foi, trabalhou com Popper em Cambridge, então, ele, alguém que transou bastante entre esse meio, seja científico, seja filosófico e cultural também, que ele cantava mu, ele era mu, chegou a estudar música, quase trabalhou com breche, então, e meu interesse, né, ele surgiu a partir de algumas discussões, né, de livros dele que são bastante famosos, como Contra o Método, A Deusa Razão, onde ele vai fazer certas críticas, algumas questões que são canônicas na ciência, como a noção de método, a noção de razão, o que que a noção, essa separação entre física e metafísica, se é que existe, né, então, ele vai abordar alguns desses assuntos e sempre eu tô muito crítico, né, e vai ser muito crítico, principalmente, a persona do especialista, aquela pessoa que sabe muito sobre sua área, mas é ignorante com relação às outras, e ele, por mais que seja mais conhecido sobre sua produção em filosofia da ciência, principalmente a partir do Contra o Método, que sai ali em meados dos anos 60, ele de 48, que é quando ele lançou seu primeiro ensaio, até os anos 60, até o início dos anos 60, ele escreve muito sobre física e especificamente sobre mecânica quântica, então, esse livro, né, que eu botei ali embaixo da imagem dele, que é o Philosophical Paper de volume 4, são quatro volumes, né, cada um abordando aspectos diferentes, trabalhos diferentes do Feyerabend, esse volume 4, ele é específico, ele foca muito nas discussões do Feyerabend sobre física, ou subsência, né, também, para generalizar um pouco. Então, a minha ideia inicial era tentar entender de que forma esses dois outros físicos, que estão nas fotos, né, mais à esquerda, que é o Neusbo, daqui da esquerda, e o David Bon, o do meio. Para quem não conhece, né, o Neusbo foi um físico dinamarquês, extremamente importante, um dos principais físicos do século XX, ele é considerado, né, um dos pais, né, um das principais cabeças na construção, na elaboração da mecânica quântica, eu utilizei muito, né, um livro dele, que tem tradução em inglês, infelizmente o português não tem, mas essa versão é alemã, que é uma compilação dos trabalhos deles, né, que se chama Teoria Atômica de Que Eu Sou Na Natureza, onde ele vai discutir, ali, alguns desses pontos principais, né, sobre tanto suas elaborações físicas quanto filosóficas, que eu já vou entrar em detalhe posteriormente, e o David Bon, que foi um físico estadunidense, que tem uma história bastante interessante, ele é exilado, né, ele vem para o Brasil por conta do marcatismo, porque ele era próximo à Partido Comunista nos Estados Unidos, então ele vem para o Brasil, trabalho aqui uns anos, depois vai para a Inglaterra, e o Bon, ele propõe uma interpretação alternativa à que era considerada hegemônica na época, isso numa década de 50, e ele e Farabend se conhecem, quando eles estavam na Inglaterra, eles trocam cartas, o Farabend faz algumas resenhas, inclusive sobre esse livro, que ela sai do primeiro em inglês, mas tem tradução, é, pela contraponto, se não me engano, da, aqui, o português, e ele faz uma resenha sobre esse livro, e eles conversam muito sobre algumas ideias que o Bon elabora em sua interpretação, então, na minha dissertação, eu analisei um pouco como que aconteceu, né, essa influência do pensamento do Borre, do pensamento do Bom, no Farabend, como isso, de certa forma, moldou o pensamento dele, e aqui um pouco da bibliografia secundária que eu utilizei, né, só para apresentar para caso a gente não tenha interesse, caso a gente não conheça, são três livros que eu utilizei muito na minha dissertação, utilizo até hoje, inclusive, né, a primeira é da Mara Beller, que ela vai fazer uma espécie de uma história, né, filosófica, do desenvolvimento da mecânica quântica, muito centrada no Heisler, no Bohr também, mas, mas ela vai fornecer ali muitos elementos interessantes para a gente entender o que está em jogo nesse debate, quando a gente fala sobre o realismo da interpretação quântica, ou a relação entre causalidade e a casualidade da interpretação quântica, então, é um livro bastante interessante, uma leitura complexa, mas acho que vale a pena, assim, que eu utilizei bastante, esse livro do meio é do Kojevnikov, ficou, parece que é escrito errado aqui embaixo, não é Mara Beller, é do Kojevnikov, que ele é um canadense, e eu acho interessante porque ele faz essa abordagem de pensar a elaboração, a construção da mecânica quântica, a partir de seus pós-doutorandos, que Heisler, e Dira, que essas figuras foram muito importantes na construção da mecânica quântica, no momento que eles fizeram isso, eles fizeram pós-doutor, eles fizeram pós-doc, então ele traz a perspectiva deles enquanto pessoas já famosas, mas jovens e que não estavam tão bem estabelecidos assim, como isso impactou o desenvolvimento teórico deles, então, e esse terceiro livro que é de um professor brasileiro, da Federal da Bahia, o Olival Freire, que ele vai falar sobre os dissidentes quânticos, que são aqueles nomes da física que não concordavam, e eram críticos à interpretação hegemônica. E isso que eu estou chamando de interpretação hegemônica é o que se convenciona a chamar a interpretação de Copenhagen. Copenhagen porque era o seu principal líder, era o Neus Bohr, e o Instituto, porque ele era diretor, era o Instituto de Física Teórica de Copenhagen, capital da Dinamarca. Mas uma curiosidade que eu trouxe é que esse nome, ele foi dado muito posteriormente, porque o Bohr, ele apresenta, em 1928, um artigo que foi nomeado como Lecture, como o que foi apresentado numa cidade, que se chama Como, na Itália, se não me engano, e é sentido como um marco onde começa a hegemonia, vamos dizer assim, entre aspas, de Copenhagen. E esse nome, a interpretação de Copenhagen, só aparece muito tempo depois, nos anos 50, onde um físico soviético escreve um artigo crítico às ideias de Copenhagen, e o Heisberg, que primeiro vem isso, gosta, passa a adotar, inclusive tem registros historiográficos que, quando o Bohr viu Heisberg adotando esse termo, ele não gostou, porque Copenhagen, até então, apesar de a gente conseguir estabelecer algumas pilares, como dizer assim, que são, por certa forma, comum, ou uma base epistemológica comum, entre os diferentes nomes que participavam, que contribuíam, eles tinham muito dissenso entre eles, e existiam muitas interpretações distintas internamente ao grupo. Mas eu trouxe aqui só para a gente também entender de onde que isso vem, e essa foto aqui, eu não sei nem de cabeça, não, mas no mundo, mas aqui na frente, na primeira fileira, de esquerda para a direita, a gente tem o Bohr, o Heisberg, ao lado dele, de cabeça abaixada, tomando o queixo, e o Pauli, que eram três figuras, Pauli e Heisberg, duas figuras importantíssimas também, na construção e na inauguração da mecânica quântica, e que faziam parte desse grupo, desse grupo bastante seleto, do Bohr, do Bohr era a cabeça. Bom, mas quando a gente pensa em interpretação de Copenhagen, o que que vem sobre isso aí, quais são as suas principais ideias, quais são as suas principais noções? Porque quando a gente vai na bibliografia de secundária, de comentadores, é comum aparecer alguns elementos, mas também, se a gente for ver, na própria Marabelle, ela aborda, apesar de ela adotar uma perspectiva crítica da Copenhagen, ela mesmo cita que é muito difícil conseguir delimitar, muito fechadinho, o que é essa interpretação de Copenhagen, porque para algumas questões havia uma discordância entre eles, por exemplo, a questão da causalidade e a causalidade, que o próprio Bohr e Heisberg discordavam sobre esse ponto, o artigo que o Heisberg escreve, em 27, 26, onde ele apresenta a incerteza, ele termina o artigo mais ou menos dizendo assim, que seu princípio de incerteza iria decretar o fracasso final da causalidade, do determinismo. E logo depois, meio que tem um adendo, onde ele fala que ele conversou com o Bohr, e o Bohr fez ele perceber que não é muito bem assim, e que é possível ter determinismo e determinismo. Então, isso só para exemplificar qual que era a dimensão das divergências internas do próprio grupo. Mas, tirando isso, quando a gente fala de Copenhagen, de interpretação de Copenhagen, a gente vai pensar em algumas ideias. São chaves que eu vou falar rapidamente sobre elas, que não vou aprofundar muito. Inclusive, eu acho que já foi abordado nas palestras de segunda e de terça, que, por exemplo, não são as como colapso da função de onda, que, basicamente, é dizer, quando eu faço uma medição, e se eu observo a luz, a luz pode se comportar tanto quanto o formato ondulatório, quanto o formato corpuscular. A partir do momento que ele colapsa, quando se for medir, faz uma medição, e se comportou de forma como onda, ela tende a continuar se comportando de forma ondulatória. Então, de forma muito geral, esse colapso da função de onda, o colapso do flutuador do Estado, possui essa característica. O corte entre Mac e Micro, que diz respeito a... A partir de qual momento eu falo que uma entidade física, um fenômeno, deixa de obedecer as leis clássicas, as leis nontonianas, macroscópicas, e tornam-se fenômenos que só podem ser compreensíveis a partir das leis quânticas. Onde está esse limite entre o que é clássico e o que é quântico? E que é um limite que não é muito bem definido, se é que eu posso dizer que há definição, que é possível definir. E também é um ponto muito crítico. A Ashton, por exemplo, foi um crítico grande a essa questão. O Schroediger, também um físico austríaco, bastante importante, ficou muito crítico a isso. O salto quântico, que está muito atrelado à noção do determinismo, onde eu não consigo acompanhar, vamos supor, uma partícula que vai do ponto A ao ponto B, eu não consigo ver essa trajetória. E dois conceitos, né, que são fortíssimos, que são elaborados por o Boy, são muito importantes nele, que são correspondência e complementariedade. São conceitos que, pelo menos na minha interpretação, eles andam muito juntos. Correspondência é o processo pelo qual eu consigo transformar conceitos clássicos, confuso por movimento, em um conceito quântico. e complementariedade de respeito à não separação entre o que é ondulatório e o que é partícula, né, no ponto de vista quântico, vamos dizer assim, de maneira bem geral. Bom, e isso, eu posso, de maneira muito resumida, né, e bastante breve, é o que a gente entende quando a gente fala de depressão de Copenhague. Novamente, varia um pouco essas questões de um nome para o outro, de um Bohr, para o Heisberg, para o Pauli, mas a gente pode colocar isso como uma espécie de um núcleo, né, de Copenhague. E o Bohr, ele, o Bond, perdão, David Bohr, quando ele elabora em 52, a sua interpretação, a sua principal crítica ao grupo de Copenhague era a queda do determinismo, porque isso é um principal ponto que foi muito incômodo para muitos físicos, e o Bohr, ele pensa em, ele elabora uma interpretação que visa resgatar o determinismo para os fenômenos quânticos. Ele consegue, recebe algumas críticas, mas é bem sucedido, né, em sua interpretação. Inclusive, ela tem sido estudada bastante, né, o professor Eval Freire, que é um dos principais especialistas, né, na interpretação de Bohm, não só o Brasil, mas como o mundo, ele até publicou um livro recente onde ele fala dos dobramentos que tem da pesquisa que foi iniciada por Bohm, mas foi depois, posteriormente, desenvolvida por outros nomes da física, como John Bell, entre outros. E eu botei esse asterisco no determinismo, porque aí começa esse entrelaçamento entre o Bohm e o Farabend. Porque em 52, o Bohm, ele propõe essa interpretação, que ela é determinista, e que ela recebe críticas, porque ela chega no mesmo ponto, matematicamente, a Copenhagen, mas deixa de fora alguns elementos, e abre mão, ele mesmo admite isso, fala que não é possível, pelo menos naquele momento, naquele 50, verificar experimentalmente. E ele utiliza uma coisa que foi bastante criticada na época, que é esse conceito de potencial cônjico, que ele fala que é uma ideia extrafísica, o termo que ele utiliza, a gente pode até depois questionar que ele está querendo chamar por extrafísica, mas ele fala que é um conceito extrafísico, que não é possível ser verificado experimentalmente, mas que através desse conceito eu consigo reestabelecer o determinismo na interpretação. E depois ele publica esse artigo, inicialmente ele tenta publicar na Nature, não consegue, o Rosenfeld, que foi outro membro, bastante importante do grupo de Copenhagen, e era muito próximo do BOR, ele chegou a enviar uma carta para o editor-chefe da Nature, da Évita, falando para não deixar publicar esse artigo, o artigo não é publicado, e posteriormente o David Bohm consegue publicar na Physical Review, em dois volumes, tem um volume e dois, dá umas 60 páginas de artigo, mais ou menos. Inicialmente com essa proposta determinista, mas a partir dessa interação entre Fairab e David Bohm, inclusive tem uma revisão nesse livro que eu mostrei do Fairab de mais no início, o Fairab faz uma revisão desses trabalhos do Bohm, e os dois conversam e o Bohm remodela, tem uma comentadora, uma filósofa que é Marie von Strien, que ela vai falar desse contrário, da influência do Fairab no pensamento do David Bohm, e de acordo com ela, o Bohm, que era um marxista, o Fairab tinha um certo conhecimento sobre Hegel, e ele meio que fala para o Bohm que poderia ser interessante adotar uma postura mais dialética em sua interpretação, e a partir disso ele remodela essa interpretação e a partir de então o determinismo, e o determinismo passam a ser meio que aspectos de uma mesma coisa, ou lados opostos, a mesma moeda que era um diagnóstico mais popular. E é essa interpretação que se mantém nele, que depois foi bastante utilizada ao longo dos anos. E paralelamente a esses meus trabalhos, no final do mestrado, no início do doutorado, o meu orientador, o professor Antônio Augusto, ele me convidou para trabalhar juntamente com ele no arquivo do Guido Beck, que fica lá no CBPF, que para quem não conhece, é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, fica lá na URCA, bem atrás do próprio da Praia Vermelha, da FFJ, de Vidi Moura, inclusive. E o Guido Beck, ele foi um físico austríaco, que tem uma trajetória de vida bastante interessante, que eu não vou abordar muito aqui, mas ele é um físico que era judeu, nasceu em 1903, então, portanto, em 1903, portanto, pegou o Império Austro-Húngaro, pegou a Primeira Guerra Mundial, o fim do Império Austro-Húngaro, depois a anexação da Áustria para a Alemanha fascista, ele, por ser judeu, teve que sair, teve que se exilar, ele acabou preso, até ficou em campo de internamento, no sul da França, perto da fronteira com a Espanha, e depois ele vem para a América do Sul, principalmente, vai para a Argentina, onde ele orienta o Mário Bungi, e depois ele vem para o Brasil e vai trabalhar no CBPF até a sua morte, ele morre na década de 88, lá em Botafogo, inclusive, e ele é uma figura bastante interessante, já vou falar porquê, mas até do ponto de vista histórico para a física do Brasil, porque ele, por exemplo, orientou um dos principais físicos atuais, viu, que é o Moisés no Semvain, que é a pessoa América do FRJ, ele foi o orientador do Semvain, então, mas, nesse período onde eu estava elaborando a minha dissertação, terminando a minha dissertação, e também trabalhando com o Arquivo Beck, começaram a aparecer algumas questões que me saltou os olhos, que inclusive fez eu repensar um pouco o próprio conteúdo da minha dissertação, que era o seguinte, inicialmente, o meu foco no mestrado era ver essa influência, de bom e de bom no Feyerabend, e de como que a filosofia do Feyerabend, ela foi muito influenciada por suas discussões sobre física, em especial a mecânica quântica. Mas, quando eu analisava, né, o escrito de Feyerabend, quando eu lia as coisas do Guido Beck, que nunca se conheceram, não sei nem se os dois já viram falar do outro, acredito que eu chutaria que não, e os dois compartilhavam algumas ideias que eram bastante parecidas, mesmo tendo informações muito diferentes, se for pegar ao longo da carreira, os dois, a única coisa que a gente tem em comum de formação é que se formaram na Universidade de Viena em Física, mas depois o Farang fez toda uma carreira em Filosofia, enquanto o Guido Beck morreu produzindo Física. O único trabalho que ele tem, que até a gente aborda nesse livro aqui de Capim Amarela, que é o nome traduzido, né, Formalismo Matemática e Tradução Física, ele publica numa revista de Filosofia, e lendo esse artigo, né, que me chamou a atenção, onde dois físicos de épocas distintas que nunca se conheceram, compartilhavam algumas ideias ali, principalmente com relação de apostola bastante crítica à Copenhagen, e foi daí que surgiu um pouco, né, o mote, o anel de motivação para o meu doutorado, que é entender de onde que vem essa crítica, né, ou esse incômodo com o Copenhagen, e como que certas noções, né, ou certas atitudes, que é o termo que eu prefiro utilizar, se manteve uma certa geração de físicos que se formaram principalmente ali em Viena, né, na cidade de Viena. E, bom, então, agora já entrando, né, no que eu gostaria de trazer mais fisicamente hoje sobre essa relação de passagem, a relação entre física e metafísica no século XIX e XX, esse período, né, essa virada do século, ela foi bastante conturbada de uma série de questões, né, de questões políticas, de questões sociais, culturais, científicas também, então era um momento onde é muito comum se falar que havia uma certa crise do mecanicismo, que depois não é só se aprofundar com o desenvolvimento da mecânica quântica, mas que já havia uma série de debates por conta do eletromagnetismo, que não mais se enquadrava perfeitamente no que era tido como canônico até então, somente se a gente olhar do ponto de vista da física neitoriana, há uma forte matematização da física, algo também, por exemplo, o Cacir, ele tem alguns livros, né, mas tem um especificamente, que é o Determinismo e Determinismo na Física Moderna, ele vai abordar muito como essa matematização da física, ela modificou, né, questões epistemológicas e ontológicas da própria física, porque se antes, para eu considerar algo real ou algo objetivo na física, eu precisava observar, eu precisava mentir, ou precisava, assim, intuir de alguma forma, com a matemática, eu escrevendo em uma equação, isso é considerado objetivo, isso é considerado real, né, então o Cacir, ele vai abordar como isso impactou e como foi a recepção dessa remodelação nesse período, nessa virada, e a descoberta do Quanta, as elaborações do Quanta, o Planck, principalmente, também teve muito impacto na física da época, e tudo isso, né, que eu botei aqui, a gente pode falar que ocorreu nessa passagem, 19 ao 20, uma certa modificação na visão de mundo física, mas o que eu quero chamar, né, o que eu quero dizer por visão de mundo física? Bom, trabalhando também, né, com algumas autores que eu já vou mostrar mais à frente, alguns termos, eles apareciam bastante, que inicialmente eu não entendia muito bem o que eles significavam, eles tinham uma definição um pouco solta, não era uma coisa muito bem estruturada, mas que aparecia bastante, um deles é esse conceito, que Bohr, por exemplo, utiliza muito, Planck utiliza, e outros nomes que eu vou falar mais como o Mar, o Boltsman também aparece, que é um Shaluskite, e eu trouxe, uma definição muito breve que a Catherine Chevalet fornece nesse dicionário, no dicionário de intraduzíveis, onde ela vai falar que há pelo menos ali uma tradução por francês, que eu não sei nada de francês, eu não vou me dedicar nem a ler, esse caractere intuitivo, e algumas para o inglês, principalmente de visibilidade e claridade, que ela mesmo fala que são traduções ruins, ou erradas, e recentemente, ultimamente, se utiliza mais como inteligibilidade, e esse conceito, no Shaluskite, ele tem uma relação muito íntima com o Shaluskite, que é trazido como intuição, então, e isso aparece no momento onde havia um certo grupo, certos físicos que defendiam que uma teoria física, ela precisa ser intuível, seja quando eu conseguir imaginar, seja eu representar ela espaço temporalmente, seja eu observar, enquanto outros vão falar que não, que não necessariamente a física deve ser intuída, a matemática ela é suficiente muitas vezes, então, nesse debate entre um certo grupo que quer manter uma atitude mais clássica, uma atitude mais nutuniana, com um certo grupo que permite, não quebre mão da física clássica, mas permite remodelações e outros nomes, que poderia até citar um pouco do Heisberg, que acho que não, tem que modificar e o que tiver, o que passou, passou, e vamos adiante, como o próprio Farabit fala nos seus trabalhos, e o Heisberg fala nos trabalhos sobre incerteza, onde ele termina com essa frase bastante polêmica, que é só interpretação de decreto de fracasso final da causalidade. Então, esse termo, esse que se chama Charles Kite, quando eu vi esses artigos, desses físicos, ele surgia bastante e utilizava de formas bastante distintas também. Então, um dos primeiros passos do doutorado foi tentar mapear esse conceito, como ele aparece, o que significa e como ele é utilizado pelos diferentes autores. E esse termo, geralmente, ele parece associado com essa questão de visão de mundo que, no alemão, possui a forma mais comum de escrever esse conceito é a Weltanschauung, e a tradução literal seria a intuição de mundo, que Welt é mundo, ontchau é intuição, mas ele tem, ao menos, mais dois outros termos que são associados a ele, e muitas vezes são utilizados até como sinônimos, que é Weltbild, Bild é a imagem, e Weltalfassung é a concepção. e Weltbild e Weltanschauung eles aparecem muito próximos, é até um pouco difícil distinguir eles, e Weltalfassung ele é mais localizável, ele é um conceito que ele aparece, ele ganha muita força, não vou dizer que aparece, mas ele ganha muita força com o Círculo de Viena, que quer um pouco se distanciar do que era considerado, do que era da definição, ou da defesa de Weltanschauung, e eles adotam esse termo, que seria, até tem um manifesto que eles lançam na década de 20, finalzinho da década de 20, que é, não lembro exatamente o título, mas tem tradução, que é, se não me engano, é assim, defesa da concepção científica de mundo, onde eles vão primeiro definir, né, o que eles estão chamando por concepção científica de mundo, e vão definir a Weltalfassung, então, mas, tirando esse detalhe, né, que é bastante importante, mas, tirando essa questão, dessa localização melhor de Weltalfassung, são três conceitos, que dialogam bastante, que, inclusive, alguns textos são intercambiáveis, né, e um mesmo autor, você pode ver ele usando Weltanschauung para uma mesma coisa, mas, geralmente, quando você observa esses conceitos, eles se relacionam, e acho que também isso é mais um elemento, né, que dificulta a sua compreensão, ou a sua definição, são conceitos que envolvem, envolvem mais de uma dimensão do conhecimento, né, eles podem ter um aspecto moral, ético, cultural, tá falando, seria cultural, na cultura, filosofia, científico, então, quando você vê esse conceito de ser utilizado, de Otto Schaul, por exemplo, há misturado, ali, na discussão, elementos que estão para ir da ciência, né, então, sejam, filosófos culturais, morais, políticos, religiosos, então, a primeira, primeira, excepção que eu tive, né, ou a primeira, o entendimento que eu tive sobre como esse conceito é utilizado, é que ele é bastante fluido nesse sentido, e ele abarca bastantes áreas de conhecimento, o Vietbuld, eu, acho que ainda dá para dividir assim, mas, acho que cada vez menos, né, que dá para dividir dessa forma, ele é mais localizável, então, vamos supor, como se fala em Vietbuld, geralmente está falando sobre uma visão de mundo do mecanicismo, uma visão de mundo do darwinismo, então, é mais restrito a uma área do conhecimento, seja ele da música da biologia, física, da química, da filosofia, da religião, então, joga ele mais amplo, né, ele mistura mais, ele transita mais nas diferentes áreas, então, acho que por conta disso também, é que é difícil, né, traduzir ele ou localizar ele. Bom, então, fazendo, né, essa distinção entre os conceitos, eu vou tentar buscar uma origem para esse conceito de Veltan Schaung, e, para mim, a sorte, eu não consegui encontrar exatamente, para mim, é uma sorte, sorte, né, porque, para mim, foi bom não encontrar exatamente, porque, acho que, se eu encontrasse de onde ele surge perfeitamente, talvez perderia um pouco da graça do meu trabalho, mas, o Veltan Schaung, ele surge no contexto do idealismo alemão, contexto germânico, e se discute de onde que ele vem, quem que seria, assim, o pai ou a mãe, né, desse conceito. Então, já vi, né, em alguns locais, falando em alguns escritos, falando que foi Schelling, já ouvi falando que foi Humboldt, mais o que eu já achei de mais sólido, assim, que eu acho que dá para confiar um pouco mais, né, que é desse dicionário do Mitter Strasse, onde fala que aparece muito esse conceito, né, esse conceito, não primeira vez, mas ele ganha uma certa força, ou um certo aspecto filosófico, em Kant, na crítica do juízo. Eu não trouxe aqui a citação, mas ele fala num trecho bem longo, ele fala e vai, cita, está traduzido em português, né, eu consultei, eu consultei o alemão, o alemão é um tchau, recitamente, o português estava como a intuição do mundo, se não me engano, mas está aí, quem quiser procurar, está aí o parágrafo 26, a crítica do juízo. E Kant utiliza, mas, curiosamente, ele não usa dessa mesma forma que o conceito geral utilizado pela física. Então, o que, para mim, né, foi importante achar essa origem, né, ou esse registro, porque localizou melhor como ele aparece, mas, a partir do momento que eu vejo que, opa, esse conceito não está sendo utilizado da mesma forma como os físicos vão utilizar, isso abre outro problema que é pensar em como, e no período curto ali, ao longo do século XIX, esse conceito já modificou, né, já não é interpretado da mesma forma como era quando Kant utiliza. Bom, e aqui, esse, né, que eu apresentei agora, mais ou menos, isso aqui eu trouxe só para vocês terem uma ideia, né, da estrutura da minha tese, que eu vou abordar mais a partir do ponto desse seguinte, mas foi muito com essas inquietações que eu trabalho no período que eu pedi na minha tese, que já está escrito, que eu tento relacionar essa relação de Bertrand Schaub, né, as suas visões de mundo, com a maneira como se representam teorias físicas. então, daí a gente poderia perguntar, né, será que é possível pensar uma teoria física? Se é possível, como se representa uma teoria física? E, principalmente, uma outra pergunta que eu poderia colocar junto dessa é, qual o lugar da metafísica, supondo que haja um lugar para ela, nessa representação de teorias físicas? Eu trouxe alguns nomes, né, para hoje, alguns mais conhecidos, outros menos, que eles vão abordar esses assuntos, vão a bem distintas, Planck um pouco mais que os outros três à direita dele, aqui nos slides, mas vão abordar de formas distintas, mas o ponto em comum que eles têm, né, se eu perguntasse para qualquer um dos quatro, qual que é essa relação entre física e metafísica, e se a metafísica, ela é importante, ela é fundamental, para a gente conseguir representar uma teoria da metafísica os quadrilhos sim, talvez o mar com o pé um pouco mais atrás, mas ele não iria, vamos supor, expulsar a metafísica para fora da física, ou acabar, né, com a relação entre as duas. Então, são quatro físicos, que são contemporâneos, um pouco mais antigo do que o outro, mas conviveram em certo momento, Planck, né, o físico alemão, foi, no início do século XX, ele já era um dos principais, se não o principal, o físico teórico, dali da Europa Central, e os outros três, que são Antimar, Boltzmann, Boltzmann e Franz Exxon, que são austríacos. O mar, ele é, hoje, né, seria mais ali da região da, mais ao norte, né, acho que, inclusive, onde ele nasceu, hoje, não sei se faz parte da República Tcheca, onde é a Áustria, me lembro agora de cabeça, Boltzmann e Exxon são Viennenses. Bom, o Exxon, eu vou falar mais na frente, que ele é um pouco menos conhecido, mas eu vou falar o porquê que ele aparece, como ele aparece, e o que que tem, né, dele até então. É, bom, o Planck, ele, eu trazei primeiro, porque ele é o que mais destoa desses outros três. E por que que ele destoa? Ele lança um artigo dele que é muito interessante, em 1909, que é esse que eu botei aqui, né, nos slides, e a tradução seria A Unidade da Imagem de Mundo Física. É um artigo bastante longo, bastante longo não, ele é de um tamanho razoável, e ele foi transformado em um artigo, ele tem como, ele surge de uma palestra que ele dá em uma universidade da Holanda, não lembro agora exatamente qual que é a universidade, mas ele dá essa palestra lá, e esse artigo, não sei se é no mesmo ano, ou ano depois, mas em 1909, ele é transformado em um artigo. E há um artigo que ele é bastante interessante, porque ao mesmo tempo onde ele vai abordar algumas questões sobre o realismo, sobre o papel da metafísica na construção de uma teoria física, ele vai fazer uma palestra que é muito voltada para uma nova geração que está se formando em física, né, uma juventude física. E ele vai colocar algumas questões ali. Na bolacha, em 1909, está muito perto de começar a Primeira Guerra Mundial, então, é uma palestra que aparecem tanto elementos científicos, filosóficos, quanto elementos políticos. Acho que vale mais. Não sei se tem tradução dele. Em inglês tem. Em português, eu não sei se tem tradução. Eu acho que não. Mas, acho muito fácil tanto a versão em inglês quanto a versão em alemão desse artigo. E nesse texto do Planck, ele vai defender explicitamente o que ele pode determinar como um realismo metafísico. De que forma ele defende isso? Ele vai falar que nós não podemos chegar à essência dessas entidades, dos fenômenos. ele vai até de certo ponto se distanciar um pouco de certas tradições do neocantismo que ficavam muito fortes já nesse período ali na Europa Central. Ele vai falar assim, nós não conseguimos chegar à essência dessa entidade que ficam na dimensão de Deus. O que nós podemos fazer é ter um ato de fé que esses objetos existem. Ou seja, o que a gente pode fazer é crer que essas entidades, que esses fenômenos existem na natureza e são independentes de nós. Eles foram criados, estão aí. Então, é um realismo bastante forte, um realismo da pessoa bastante forte e esse ato de fé aparece e escreve explicitamente isso, que sem esse movimento, né, nessa crença na realidade externa independente de nós, a ciência não anda. E a partir disso, ele vai defender algumas outras noções, como a unidade, que ele vai falar que não só a física, mas a ciência, para ela ser melhor estruturada, para ela funcionar e para ela durar ao longo dos séculos, ela precisa ser unificada, tem que ter uma opção de unidade ali e ele vai defender aqui dentro, né, de toda a gama de conhecimentos da ciência, a área que é capaz de unificar a ciência como um todo é a física, quando ele vai falar que pela física se pode unificar a cultura, às vezes não dizer muito bem como, mas ele fala isso. E outro ponto, outros dois pontos que é bastante forte nele, ele vai aceitar certas modificações conceituais ao longo da história, então ele vai dizer a própria noção de movimento, a noção de corpo, se modificou ao longo do tempo, mas ele vai dizer que essas modificações elas são importantes, elas são necessárias, mas no momento inicial do desenvolvimento científico. E ele vai dizer que é preciso encontrar ao longo dessas modificações aquilo que se mantém, aquilo que é fixo, aquilo que é considerado como essencial. Então, por conta disso, ele vai falar que a ciência não pode depender, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico ou de a gente achar que tendo um aparato, ou tendo um laboratório mais moderno, a gente vai encontrar melhores resultados que ele vai dizer que tecnologia se modifica ao longo do tempo e ela tem uma relação muito íntima ali do quão bom é a pessoa que o utiliza. Então, se for uma pessoa que conhece muito aquele determinado experimento, conhece muito determinado aparato, ele vai achar melhor resultados, ele ou ela vai achar melhor resultados, se for uma pessoa que não conhece tanto ou que acabou de conhecer, resultados não vão ser tão bons assim. Então, ele vai dizer que a gente não pode depender dessa forma de questões individuais, questões subjetivas, que é o quão apta a pessoa está mexendo no aparelho. Então, ele vai dizer que o desenvolvimento tecnológico, obviamente, é importante, mas ele não pode ser uma base, um critério de objetividade para uma construção da teoria física. E a hierarquia, eu já falei antes, que para ele a física está no topo e todas as áreas estão abaixo da física. E que seria possível estruturar todo o conhecimento a partir da física. Bom, o outro, agora falando um pouco, é do mar, como eu disse, ele é austríaco, né? Ele é bastante curioso, porque se a gente for ler a historiografia sobre ele, algumas coisas que a gente vai ver é retratando ele ou caracterizando ele como positivista. Então, já fica aquela pergunta, né? Positivista, mas dando certo espaço, dando certo autonomia para a metafísica, definindo as piadas do realismo, como que a gente casa isso. Mas até tem um livro, né? Tem um, mais de um lugar, na verdade, que tem um professor, né? Que é da Universidade de Vena, que é o Stadler, acho que é Friedrich Stadler, não é o nome dele. Mas o Stadler é onde ele mesmo fala, em algum desses artigos que ele fala sobre o mar, onde apesar dessa alcunha de positivista ter sido atribuído ao mar, e ser bem aceita, ele nunca se denominou assim. Ele nunca se declarou um positivista. aceitaram muitas coisas. O positivista, de acordo com o Stadler, não se encontra. E na minha tese, esse capítulo que eu já desenvolvi, já escrevi, eu estudei parte de obras dele, não todas que são obras gigantescas, então, para estudar elas, eu teria que fazer uma tese sobre elas, e não era o meu objetivo, mas são dois livros que, infelizmente, não tem traduzido para o português, tem só para o inglês, que não é uma tradução muito boa, inclusive. pelo menos, e os dois livros são a mecânica em seu desenvolvimento, isso é uma tradução livre, a apresentação geórico-crítica e conhecimento e erro. E nesses livros, uma coisa que fica muito forte, que chamou a minha atenção, porque, quando eu fui ler, eu conhecia algumas coisas no mar, mas que eram muito assim de comentarista, então, era um conhecimento muito secundário sobre o que o mar desenvolveu, e, quando eu fui ler o mar, eu me peguei um pouco surpreso com o que eu li, porque a primeira coisa que ele vai defender é essa, ele vai se colocar favorável a essa remodulação conceitual, ele vai dizer que, ao longo da história, a sociedade se modifica, a cultura se modifica, a ciência se modifica, logo, é natural os conceitos se modificarem junto com a ciência, junto com a história. Então, ele é bastante favorável e ele é bastante ciente, de que, sem essas modificações, ou uma física, como o Planck defendia, que fosse fixa, estável, a ciência talvez se tornasse estéreo. E outro ponto, que ele vai ser bastante favorável, é o pluralismo, que ele vai dizer, ao contrário do Planck, que, para ele, a física estava no topo da hierarquia, para o mar, as diferentes áreas de conhecimento, elas devem estar em uma relação mais de horizontalidade, onde uma pode contribuir por outra, que, inclusive, um dos pontos centrais, que eu acho mais interessante no mar, é que ele vai dizer que um bom conhecimento é que ele consiga transitar de uma área para outra, ou, por exemplo, eu consigo ir da física para a filosofia, da filosofia para a biologia, da biologia para a história, ele vai dizer que um conhecimento que é interessante é esse que eu não aparei, de separar umas áreas, mas que eu consigo circular de uma forma para a outra, e que, inclusive, há colaboração entre esses diferentes núcleos. Isso é algo muito forte nele, outro elemento que aparece bastante, que eu acho mais interessante nele, é a crítica à causalidade, porque até então, até esse início do século XX, a causalidade era uma condição de possibilidade para a construção de qualquer conhecimento físico. era muito difícil, até haviam tentativas, mas tentar se construir uma trilha física cuja sua base não era um espaço de tempo causal e abandonar certos pilares da física newtoniana era muito difícil. E, quando não era assim, até para alguns, para alguns era até proibido fazer isso. E o Ma, ele vai falar que não, porque, na verdade, na concepção dele, esse é a priori, quem colocou fomos nós mesmos, se nós colocamos nós podemos retirar. Então, para ele não há problema, apesar dele gostar, para ele não há problema retirar construir essa a priori e construir uma teoria física em cima do determinismo, por exemplo. E outro elemento que aparece nele é essa desantroponomia que é curioso, que geralmente acusam ele de levar elementos subjetivos para a física, mas ele mesmo, e aí onde aparece esse passo atrás que ele está com a nossa metafísica, ele vai defender que a metafísica cumpre um papel muito importante no desenvolvimento da física. ela permite a gente ultrapassar aquilo que é mais intuitivo, ultrapassar a experiência, mas é preciso dar um certo limite a ela. Ela diz assim, deixa o pensamento, deixa a criatividade fluir, mas não vamos deixar fluitando, vamos deixar a coisa muito solta. Então, ele concede espaço para a metafísica desde que sempre com aquele olhar atento até onde está indo. E lembrando que metafísica, nesse contexto da vida passada de séculos de 19 para o fim, no Império Austro-Húngaro era muito relacionado com religião, com religiosidade. Então, é importante também entender o que, quando eles falam metafísica, para quem que eles estão olhando, eles estavam muito mais preocupados com essa certa tomada da metafísica por grupos religiosos e dogmáticos do que com a área do conhecimento em si. Próximo, Boltzmann, ele contemporâneo, dialogava bastante com o mar, era uma sociedade de viento, mas circulou bastante, foi para Berlim, que ele tem um livro, infelizmente, ele morre cedo, ele se suicida na Itália, então, quando ele está começando, quando ele está numa época bastante interessante de produção filosófica, ele se suicida, mas já haviam bastante escritos dele, tem esses escritos, tem esse livro dele, de 1915, que são escritos populares, que é uma coletora de trabalho velho, físico e filosófico, porque para o Boltzmann, física sem filosofia não fazia sentido, fazia como filosofia sem física, para ele as duas áreas estavam intimamente conectadas, e ela tem uma tradução em português, que foi feita pelo orientador, o professor Antônio Augusto, que é de 2005, então, é bom que é fácil acessar esse material do Boltzmann, apesar do conteúdo não ser tão simples assim, mas é de fácil acesso, e para o Boltzmann, a metafísica vai estar no núcleo do seu pensamento, primeiro que para ele, que era um realista, ele vai dizer que aquilo que a gente entende por conceitos, seja ele o átomo, seja ele o elétron, o que ele vai dizer que são construções mentais, ou seja, são representações que nós criamos, o que não quer dizer que não tem uma correspondência no mundo, que não seja real, mas ele vai fazer essa defesa muito forte, que é o que ele chama de build, ou um realismo picturado, como também muitas vezes eles classificam, que é os conceitos, ele vai discordar de uma certa essencialização de certos conceitos, o que ele vai dizer que elas são construções mentais do nosso intelecto, que evoluem ao longo da história, o Boltzmann tenta incorporar muitos elementos do darwinismo e sua física, do darwinismo e sua elaboração metafísica, então para ele, são construções mentais que evoluem ao longo da história, portanto, podemos modificá-las, ou elas podem suprir modificações, desde que sendo feita com um certo rigor, quando para o mar, e aí entra a questão de uma matemática para o Boltzmann, enquanto o pulmar, ele tinha um pouco mais de pé atrás para a matemática, o Boltzmann, a matemática, era uma coisa fundamental, não a principal, mas uma coisa muito importante, e ele vai fazer uma crítica também à causalidade no meio de moldes que o marco, e ele vai se posicionar, e aí é onde vem esse aspecto do pluralismo, do Boltzmann, que ele vai falar que por mais que ele possa preferir a causalidade, nada indica, ou então nada define que ela é a única forma de se pensar física, de se pensar conhecimento, e ele vai fazendo defesas do indeterminismo, que inclusive vai motivar críticas do Planck ao Boltzmann, um pouco mais leves, porque quando o Planck faz essa crítica, o Boltzmann estava morto, então ele só avisa um pouco as críticas ao Boltzmann, e faz, nesse próprio artigo que eu citei, e faz as críticas mais ao mar, críticas duríssimas ao mar, mas critica ele porque acha que essa retirada desse a priori, que era a causalidade, poderia ter muitos problemas, inclusive para noções como o líder-arbítrio, etc. E, como Planck, a questão da conservação das ideias era um dos principais pontos, você eliminar um a priori com uma causalidade, isso era um problema máximo, mas para o Boltzmann não era um problema nenhum disso. E o quarto que eu trouxe, que não é muito conhecido, que é o Exner, era um austríaco também, vienense, chegou a ser reitor da Unidade de Viena, no mesmo período que o Planck foi reitor da Unidade de Berlim, e, infelizmente, dele tem pouquíssima coisa disponível digitalmente, ele tem uma produção muito grande, mas digitalmente tem pouca coisa, porque, por algum motivo, os austríacos não gostam de digitalizar a produção biográfica histórica deles, desses personagens, mas nesse livro, que o máximo que eu consegui dele, que são previsões sobre a fundamentação das ciências físicas, eu só consegui ter acesso ao sumário, mas eu já consegui acessar, já consegui obter uma carta dele, uma carta não, uma previsão que ele faz quando ele assume a reitoria da Unidade de Viena, onde, então, eu pude ter mais contato com essas ideias assim, mas tem alguns autores como o Stadler e o Stadler, o Stadler está em Viena, o Stadler está em Viena, o Stadler está em Viena, mas está na Unidade da Carolina do Sul, não está na Carolina do Norte, mas está nos Estados Unidos, e ele é um personagem que ele aparece, assim, no nascimento do meu trabalho, porque ele começa a ser citado pelos físicos da época, o Carcer recita ele, por exemplo, como uma figura importante, e é atribuída a ele uma espécie de síntese entre o pensamento do mar e o pensamento do Boltzmann que são figuras tratadas como contraditórias, até como antagônicas. Então, se a gente pegar relatos como o do Filipe Frank, por exemplo, que foi um membro do Círculo de Viena, foi orientando do Boltzmann, o próprio Stradger também fala isso, acho que o Fon Mises também fala, de que na época o Exxon era visto como uma espécie de sucessor dessa tradição elaborada por Mark e por Boltzmann, e ele era responsável por fazer uma síntese dos dois nesse livro. Se o der certo em julho, eu vou conseguir ter acesso a esse livro, então vou poder entender melhor como é feita esse esforço de síntese dos dois, mas pela prevenção dele como reitor, quando ele assume a reitora da Unidade de Viena, a gente já pode ter uma noção de como ele se movimenta. Ele também é outra figura que é bastante aberta à metafísica, desde que ele se mantenha o olho, se mantenha a atenção de sua dogmatização, que para ele é uma das coisas mais nocivas que se pode ter na profissão de qualquer conhecimento, é se permitir essa fixação, essa conservação e, consequentemente, uma dogmatização para ele ser um aspecto muito negativo da ciência, e ele vai fazer uma defesa muito forte do determinismo, que para ele vai argumentar que aquilo que a gente interpreta como determinismo, ele seria apenas o maior grau de probabilidade de ocorrência de algo que a nível mais fundamental é indeterminismo, é discreto. Então, é algo que aparece bastante forte nele, mas, como eu disse, como é um custo ter acesso direto a esse trabalho, então, eu sei por comentadores que falam que ele faz essa síntese, mas não qualificam tanto assim como ele fez, ou por essa carta de posse dele, que também, como ele tinha um outro caráter, ele é bastante político, de falar também com o resto de turmas que estavam ingressando na universidade, estão mais velhas, então, ele passa por esses assuntos de uma forma profunda. Bom, e todas essas discussões, essa relação, aqui eu trouxe quatro nomes que eram favoráveis, especificamente favoráveis para essa proximidade entre a física e a metafísica, mas isso é algo que não era consenso. E muitos desses debates, eles ocorriam nessa revista, que era inaugurada em 1913, pelo físico Alemão Arnaz Berlina, que era o nome era Dina Tuobse Schaffer. Ela existe até hoje, porque em 1990, na década de 90, ela ganhou outro nome, mas você consegue acessar no site dessa Science of Nature todo o arquivo, então, você consegue pegar desde a primeira edição digitalizada dessa revista até quando ela deixou de existir. E era uma revista bastante interessante, porque, tanto pelo formato, que ela tinha um caráter, isso era uma diretriz da revista, que ela deveria ser não especializada, ou seja, a pessoa que quer escrever sobre física, ela pode escrever sobre física, desde que ela dialogue física com filosofia, com química, com biologia, desde que haja um diálogo da física com outras áreas. E ela tinha uma divisão de suas seções temáticas, mais ou menos assim, era filosofia geral, e aí tinham contribuições de muita gente, ciências biológicas e ciências não biológicas. Esse era o primeiro caderno de artigos originais, uma sessão de resenhas e uma terceira sessão de críticas. Então, era uma revista que era uma certa de um fórum, um grande fórum, não ia dizer virtual, mas nessa época não existia isso, mas um grande fórum de debate entre as diferentes posturas, diferentes posicionamentos, diferentes correntes do pensamento. E foi uma revista que fez muito sucesso, Planck, escrevia assiduamente para ser revista, Einstein escreveu, Schergegaard escreveu, o Exner, que eu citei, escreveu, então, grandes nomes da física, mas também da filosofia escreveram para essa revista e eu pude acompanhar muito esse debate e pegar muito esses elementos, essas discussões constituais, acompanhando essas discussões justamente através dela, porque como ela tinha essa característica de ser um pouco mais essa impulsionava esse diálogo entre as áreas, então, ali, eu vi que muitos autores se sentiam mais confortáveis em tratar assuntos da física, mas com uma perspectiva filosófica, do que se publicasse em uma revista científica ou física mais dura, vamos dizer assim, e ela ser vista, ela vai baixar um sucesso, ela é interrompida durante o nazismo, porque o Berlima também, ele era judeu e ele era, acho que ela era sã do democrata, então, ela é interrompida e ela volta depois, mas já nessa transição, né, já com esse aspecto mais estadunidense, começa na década de 90 a passar por inglês e hoje ela não tem mais essa característica que ela tem quando ela surge, se é uma revista não especializada e que deve elogiar-se esse debate. Bom, agora, voltar, então, para caminhar para o encerramento, para essas questões iniciais que eu coloquei, que, ao longo desse meu desenvolvimento, da minha tese, das minhas pesquisas, esses dois conceitos que inicialmente, para mim, pareciam que eles dialogavam, mas não entendia muito bem como, e muitas vezes eram um pouco nebulosos, que é o Charles Kite e o Galton Schaung, eu pude perceber que eles têm muita relação com aquilo que a gente considera como princípio, que também, é uma coisa muito bem definida, assim, mas que ficou muito forte, né, ao ver esses nomes da física que eu citei e entre outros, né, e eu pretendo, posteriormente, na minha tese, para me aprofundar mais nisso, que, para essas figuras, né, como Planck, como Bolt, como Hexer, como Mark, aquilo que nós consideramos compreensível se modifica ao longo da história, portanto, assim, aquilo que nós, a forma que nós nos abriremos os conceitos, ele deve ter uma relação íntima com as nossas visões de mundo, ou seja, um conhecimento, para ele ser frutífero, para ele produzir sentido, ele não pode estar isolado da sociedade, ele deve estar ali em conexão com a sociedade, deve ter uma relação muito próxima com a metafísica, porque sem esse elemento, né, de visões de mundo, sem esse elemento metafísico, eu não consigo produzir sentido, e uma ciência que não produz sentido, seja para a vida, seja social, seja ético, seja moral, ela pode estar em uma situação ruim, né, inclusive, essa é uma questão que aparece muito para mim, quando eu estou trabalhando com o Fireavent, que ele também se posiciona muito nessa direção, e ele vai externar essa preocupação, isso aí, no décado de 60, de onde muitos físicos, né, estavam recuando, não queriam mais ter qualquer tipo de relação, ou queriam ser caracterizados como metafísico, ou ter qualquer traço de metafísico de seus trabalhos, era considerado algo negativo, né, a metafísica se torna um termo até pejorativo no meio físico, nesse, virado de 50 para 60, e o Fireavent, ele até externa isso, fala que uma ciência, um conhecimento que não produz sentido, é perigoso, porque se a física, por exemplo, no caso, não fala sobre como o mundo é, não produz sentido sobre o mundo, não produz visões de mundo, alguém vai, o problema é esse alguém, e ele externa isso, né, a preocupação que ele tem de, e aí ele fala, movimentos de clubes por artistas tomarem esse lugar e produzirem ciência, e produzirem sentido para algo que a ciência inicialmente elaborou, mas ela não avançou, né, por uma crítica metafísica, por uma, uma vibração metafísica, suas próprias ideias, suas próprias representações, mas, como ela não fez, alguma outra esfera da sociedade fez, e o Parámed, não só ele, mas, é algo que também aparece nesse fício da virada do século, onde, não se pode deixar esse espaço, para que, esses outros movimentos, né, essas outras esferas da sociedade, produzam visões de mundo, produzam sentido, para aquilo que a ciência faz, a ciência deve ser capaz de produzir, né, conhece através da célula metafísica, e produzir sentido para suas teses, e isso é algo que foi ficando bastante forte ao longo do século XX, né, essa repulsa, a metafísica, inclusive, de aparecer, né, tem livro, do Weinberg, que foi um físico estadunidense, morreu recentemente, tem uns dois, três anos, quatro anos, acho que no máximo, onde publicam um livro que um dos capítulos é contra a filosofia, né, então, muitos desses nomes que eu citei, quando eles posicionavam criticamente a metafísica, mas é porque eles percebiam que havia um certo debate, ou havia uma certa disputa, naquele contexto, entre quem é a esfera da sociedade responsável por produzir visões de mundo, qual que é a metafísica que é mais interessante, ou que vai melhor representar o mundo, ou que vai produzir sentido. E a ciência, né, até tem uma outra filósofa, que ela é italiana, mas ela trabalha na cidade de Viena, que é a Romitz, acho que é a Romitz, não sei o nome dela, mas é a Romitz o sobrenome dela, onde ela vai falar que muitas dessas, até, muitas dessas atitudes físicas contra a metafísica era mais por um medo de uma certa contaminação que havia da metafísica na época, pelo dogmatismo, e pela, principalmente, né, pela religiosidade, e ela vai localizar, no caso austríaco, que ela vai fazer debate muito contra a gente austríaco, pelo cristianismo, pelas teses de cristãs, que estavam muito fortes na metafísica, a influência que ela tinha nas universidades, ela vai falar, então, a repulsa era muito mais nesse sentido do que uma negação à metafísica, tanto que ela vai até perceber elementos que não é para o mundo, não era hegemônico isso, ela vai perceber elementos no círculo de Viena, nomes como Frank, onde ele vai conceder certo espaço em metafísica, deixando, ou seja, essa metafísica dogmática, então, para esses nomes, né, na espiral do século XX, onde se debate sobre qual que é o papel da ciência, como que se fundamenta uma teoria, como que representa uma teoria, essas críticas que relacionam ao método, então, qual que é a metodologia adequada para a construção de matéria física, a metafísica estava ali presente e para muitos desses nomes ela era a parte essencial da construção de qualquer teoria física, algo que ao longo do século XX, com outros motivos que não vou abordar aqui, vai se diminuindo, ainda mais acho que acontece o deslocamento desse eixo da física da Europa para os Estados Unidos, muitos que se modificam, o empirismo torna-se muito forte, hoje em dia, por exemplo, se fala muito de que não é mais necessário construção de teorias, o que basta é a correlação de dados inclusive tiveram dois físicos da OSHA que afirmaram isso há uns dois anos atrás, não vou citar mais, mas isso foi algo que foi ficando bastante forte ao longo do século XX e agora no XXI. E, bom, para encerrar, eu trouxe aqui brevemente o que eu pretendo continuar, desvovendo a minha tese, que é um segundo capítulo onde eu vou tentar delenhar melhor como essa defesa dessa relação entre física e metafísica, física e visões de mundo, permaneceu em uma certa geração de físicos venenenses, e eu pensei, eu fiz esse recorte de físicos venenenses porque eu percebi que neles há certas questões que são muito diferentes da física que era trabalhada, por exemplo, pelos alemães. O Beck, por isso que eu citei mais inicialmente, o Guido Beck e o Feirabend, que são de tempos muito distintos, tinham atitudes filosóficas muito semelhantes, então, a minha prioridade foi como que uma certa atitude, uma certa tradição filosófica, física, se mantém ao longo do tempo, mesmo com todos esses altos e baixos, com o início de um império enorme, muito conservador, religioso, primeira guerra mundial, colapso desse império, construção de uma república, depois a anexação do país para o nazismo, segunda guerra mundial, a reconstrução de uma república, então, como que mesmo todos esses elementos que perturbam muito, uma certa tradição de pensamento se mantém, e uma tradição que é muito favorável, que defende muito essa proximidade entre física e metafísica, e no terceiro capítulo, que isso já tentando abordar, já voltar para o Feirabend, essa relação dele com a metafísica, e um quarto capítulo que eu deixei bastante vago, porque no geral, quando a gente está escrevendo, a escrita conduz muito a gente, então, eu já sei mais ou menos onde quero chegar, mas não sei qual caminho que vou adotar, então o capítulo 4 é um pouco mais aberto, que é para discutir melhor essa relação entre visão de mundo como uma condição necessária para a prática, ou para a construção do conhecimento físico. Bom, é isso, e algumas considerações que eu já fiz, mais ou menos, mas só para trazer, e amarrar melhor, que eu pude perceber em meus estudos, em minha tese, doutorado, é que para esses nomes que eu falei, essa relação entre física e metafísica é fundamental, o que não quer dizer que eles tenham perspectivas parecidas, o realismo deles é muito distinto um para o outro, o que eu acho interessante, porque você tem ali, na verdade, uma certa pluralidade de realismos, e que, para muitos deles, não tem como a gente separar, a física e a visão de mundo, o Sheldon, por exemplo, eu não defendia muito isso, tem dois artigos dele, que são publicados em 52, se não me engano, que é o nome, na tradução, seria assim, existe um salto-ponte, se a gente quiser, arder contra o Jumps, aí tem o 1 e 2, parte 1 e parte 2, e logo nas primeiras linhas da parte 1, ele fala que a ciência, ela deve ser responsável por criar razões de mundo, por pôr nesse sentido para a vida, e deve ser responsabilizada por isso também, ele fala, a ciência, ela não pode produzir conhecimento, não pode produzir teoria, a vontade, no sentido de, se desresponsabilizar daquilo que ela fala, a ciência tem que ser responsável pelo impacto que ela causa na sociedade, seja eles positivos ou negativos, então, para ele, ciência, separar da sociedade é algo que não funciona, tem que estar junto, inclusive, a sociedade tem que ser capaz de entender o que a ciência fala, e aí também é outra coisa que, no Rio do Beck, nesse artigo que eu citei, que chama muita atenção, onde ele, uma crítica que ele faz a Copenhagen, ao Bord, principalmente, ele fala que eu não posso dizer para um eletricista que a eletrizagem não existe, ou que o elétron não existe, porque a pessoa lida com isso no seu dia a dia, ela constrói toda uma vida em cima disso, ela constrói toda uma prática em cima disso, ela vive disso, até em questão de substancial disso, então, eu não posso falar para essa pessoa que a eletricidade não existe, que o elétron não existe, tem isso muito numa postura de como esse vácuo, que foi se criando entre ciência e sociedade, é danoso para as duas, então, para mais ou menos isso, para trazer algumas, amarrar melhor as considerações finais, e muito obrigado, espero que tenham gostado, estou aberto para perguntas, comentários. Opa! Excelente, excelente, Rafael, acho que agora vocês estão me ouvindo. A gente está com várias perguntas no chat, a nossa audiência gostou da palestra, tem muita pergunta lá, a gente vai começar agora com o nosso convidado especial, que é o Rafael Costa, que é o nosso debatedor, e aí depois nós passamos para as perguntas do chat. Então, Rafael Costa, palavra é sua. Muito obrigado, Tiago, vocês me escutam bem? Perfeito. Bom, primeiramente, eu gostaria aqui de parabenizar o Rafael pela apresentação, muito bem conduzida, muito interessante, suscitou aqui, ao longo da apresentação, uma série de questões para mim, imagino que para o público também. Em segundo lugar, gostaria muito de agradecer o espaço proporcionado aqui pelo PPGLM, acho que é um espaço muito necessário para debater a filosofia da ciência, para debater esse campo de estudos que, assim, na filosofia não é tão conhecido quanto outros, mas que é muito fascinante, muito interessante, e contribui também para a divulgação dessa área do saber. Em terceiro lugar, aos nossos espectadores que estão aí dedicando o seu tempo precioso para nos assistir aqui, para assistir uma discussão sobre filosofia e metafísica, metafísica e física, as relações entre essas duas áreas. Eu preparei aqui um breve texto onde eu reforço aqui algumas questões, faço um passeio por algumas questões trazidas pelo Rafael e introduzo também aqui alguns outros elementos que eu acho que são importantes acerca dessa relação entre física e metafísica e, ao final, faço a minha primeira pergunta a ele, também convidando as pessoas que nos assistem a refletir sobre essa questão. Bom, o que torna um sistema metafísico? Eu escolho essa pergunta elementar e não por isso menos problemática para iniciar a minha breve intervenção nessa palestra tão bem conduzida aqui pelo Rafael. Dentre as múltiplas respostas possíveis, eu sigo aquela que advoga que um sistema metafísico se desenvolve principalmente em resposta a alguma forma das duas perguntas a seguir. O que existe e qual é a natureza ou estrutura daquilo que existe? Na filosofia, nós temos alguns exemplos clássicos. Ser é, não ser não é, Parmênides, Deus existe, Aquino, mente e matéria são substâncias distintas, Descartes, espaço e tempo são meras formas a priori da sensibilidade, Kant e o mundo é vontade de poder, Nietzsche. A ciência natural, como Rafael nos apresentou, também não se esquiva dessas indagações. Não obstante se percam na atualidade entre as miríades de equações diferenciais por resolver, nos testes experimentais a ajustar, ou até mesmo sejam ofuscadas pelo evidente desinteresse ou alienação filosófica de alguns de seus membros, os questionamentos de ordem metafísica permanecem orientando a praxe científica ao longo dos séculos, estejam os cientistas conscientes disto ou não. A física, surgida enquanto disciplina formal no transcurso do século XIX, oferece uma gama de exemplos e personalidades que atestam essa íntima relação entre ciência natural e metafísica. Como primeiro exemplo, na tentativa de contribuir para o quadro trazido pelo palestrante, recordo a reconhecida crise da mecânica, que em virtude da sua incompatibilidade com a termodinâmica e o eletromagnetismo, foi capaz de, digamos assim, tirar o sono de grande parte dos físicos do período oito-cientista. Como que remando em sentido contrário à crítica materialista ao empreendimento filosófico, preconceituosamente reduzido ao programa do idealismo alemão de Hegel e seus correligionários, testemunhamos a recondução de um número crescente de físicos às discussões filosóficas fundamentais, não obstante direcionadas ao estatuto metodológico, epistemológico e ontológico da ciência. Eles perguntavam, como o Rafael nos mostrou, o que é uma teoria científica? Qual deve ser seu objetivo? Seria ela uma explicação ou descrição dos fatos empíricos? A natureza é constituída por força em sentido newtoniano, por energia, ou tais noções são apenas imagens que dispomos para dar sentido à realidade? Bem, as diversas respostas denotam a pluralidade de caminhos e comprometimentos metafísicos que coexistiam naquele período, cobrindo um leque que é da fenomenologia como o energetismo de Osteval, o sensualismo de Ma, o convencionalismo de Poincaré e o realismo de Boltzmann. Qualquer uma dessas figuras e seus sistemas de pensamento nos levaria à constatação da íntima relação em diferentes graus e qualidades entre física e metafísica, unidas a partir do inesorável compromisso de refletir sobre a natureza e a estrutura do que existe. Mas outro exemplo que me vem à mente é o caso da cosmologia no século XX, quando em 1916, Albert Einstein expandiu as suas equações do campo gravitacional para o universo e fincou as bases daquilo que viria a ser conhecida como cosmologia científica, cujo objetivo de investigação seria nada mais nada menos que a menina dos olhos dos metafísicos, a totalidade. Afinal, o cosmo para os cosmólogos, como bem salientou Carl Sagan, é tudo que existiu, existe ou existirá. Mas para dar conta da totalidade, para ofertar respostas ainda que provisores acerca da origem do universo, do tempo, do espaço, da vida, a cosmologia precisa lançar mão de princípios, muitas vezes e demonstráveis, como de isotropia ou de um tempo cósmico global. Um indicativo de que ela não se prende nem deve ao verificacionismo, aos parâmetros da física convencional. Ela é um outro tipo de saber científico, um tipo de saber cuja excentricidade a coloca frente a frente, talvez mais do que outras áreas da física, com esta que tem sido uma da e se não há questão fundamental da filosofia e que foi apontada por Leibniz em 1714. Porque o ser e não nada, porque existe algo ao invés do abismo do não ser. Bom, se sairá daí algum contributo, isso somente a história da recente ciência da cosmologia nos dirá. O importante é que é notar que não obstante cientistas contemporâneos alegadamente antimetafísicos busquem vedar o transbordamento da filosofia em suas empreitadas, ainda neles habitam compromissos metafísicos, sob a justificativa falaciosa de ater-se à experiência tal como aparece e que desta abordagem virão as respostas que importam acerca da realidade, esquecem-se que essa também é uma posição filosófica. E pasmem, metafísica, como muito bem demonstraram os inúmeros críticos do positivismo lógico no transcurso do século XX. Parece então não haver escapatória, quando diante do espelho da sua história, a ciência vê refletida o mululante obviedade já anunciada por Fernando Pessoa e que, para os nossos propósitos, me atrevo aqui a complementar seu final. Há bastante metafísica em não pensar em nada metafísico. Na ciência, a metafísica parece remeter à fase de um saber virtual, onde, sob a forma de hipóteses e princípios, abriga-se o ímpeto por conhecer o que existe ou a natureza ou estrutura do que existe. E assim, os cientistas iniciam sua investigação, tal como os metafísicos de todas as eras, questionando sobre a existência de algo ainda indefinido, já que não se detém à existência das coisas definidas, isto é, daquilo que já se conhece empiricamente. É o desvelamento do indefinido, a sua transformação em fato empírico que movimenta a ciência, algo que não seria possível sem a preliminar ciência do indefinido, que é a metafísica. Bom, diante de tantos argumentos trazidos pelo palestrante que tentei aqui meramente complementar acerca dessa estreita relação entre física e metafísica, deixo aqui a minha primeira pergunta ao Rafael. qual a sua leitura acerca da postura antifilosófica de parte de alguns físicos contemporâneos, leia-se Stephen Hawking e Neil deGrasse Tyson, que ao se aventurarem na divulgação científica, anunciam a morte da filosofia? Não seria isso fruto de uma rebeldia edipiana de filhos que insistem em não reconhecer uma ondulante obviedade a saber a de que a filosofia é o pai que a ciência nunca conseguirá matar sem com isso provocar a sua própria morte. Muito obrigado, passo aqui a palavra ao Rafael e em seguida a gente vai desenvolvendo outros questionamentos. Muito obrigado, Rafa, por comentar e pelas perguntas também. Acho que assim, pela minha apresentação, obviamente que eu vou responder a gente não se notou, mas pela minha apresentação já fica, dá para sentir qual foi a minha resposta para ela, que tiveram até para dizer o contrário, que uma ciência em filosofia é você decretar a morte da ciência. Inclusive, na fala que eu falei de muitos autores que eu citei, o próprio Farab, de Marlos, Bolson, Schrodinger, para eles uma ciência, uma física ou qualquer conhecimento que não tem filosofia é você tornar um ambiente estéreo. Como que se vai produzir algo que ao fundo não está querendo falar sobre nada? Se a gente for ver muitas vezes a proposta que eles estão falando, eles estão vendo uma proposição muitas vezes sobre nada. Eles estão muito fiéis, muito crentes. adorei que você inclusive já manifestou como essa postura desse inquirismo forte é um posicionamento metafísico, por mais que eles admitam que não, mas ter essa crença, essa fé de que através da coordenação de dados eu vou produzir sentido sobre alguma coisa é um problema seríssimo, que acho que para mim primeiro é um certo empobrecimento da física, do conhecimento como um todo, e segundo que eu acho também perigoso porque não é porque você não está falando que ninguém vai falar, o problema mora nesse alguém e eu acho que hoje em dia a gente vê muito isso, eu abordei muito aqui no início a questão da mecânica quântica e a gente está vendo aí, abre qualquer rede social que tente achar ratanismo, sobre isso é até meio frustrador ou essas misturas que fazem entre ideias científicas com as coisas que não sei nem onde as pessoas tiram, então acho que essa base forte, filosófica, metafísica ela também nos permite inclusive ter uma postura até mais interessante da ciência para a sociedade porque afinal de contas se a gente for pensar como a ciência surge, como ela se transforma e como ela aparece, ela entra no 1721 ela foi de uma área onde ela era uma das principais responsáveis por dizer como o mundo é e por ter sentido para um negacionismo abissal, então na minha concepção muito disso não só obviamente isso aí é reducionismo mas na minha leitura muito disso que a gente vê hoje desses movimentos anticientíficos que crescem cada vez mais se oriunda também dessa própria atitude que senta parcela dos cientistas melhor dizendo a tomar ao longo dos anos que foi se afastar das áreas de conhecimento se isolar ignorar a filosofia achar que pode fazer algo sem um pensamento filosófico sem um pensamento crítico então minha concepção é muito assim e até que você citou quando você falou da questão desse posicionamento desse empirismo que é um posicionamento filosófico que é um posicionamento metafísico me lembrou de uma fala do Goethe que ela é bastante utilizada uma máxima do Goethe que ela é bastante boa se não utilizar ela o Feyerabend utilizar ela vários utilizam mas que ele fala que toda experiência é apenas metade da experiência o que ele quer dizer com isso que a experiência é importante ela é importante mas se eu não der esse salto ou se eu não der essa estruturação essa elaboração metafísica eu não consigo avançar com a própria experiência então é preciso deixar a criatividade o Einstein é um defensor explícito disso o Einstein até brincava que é preciso deixar a criatividade fluir o pensamento livre o pensamento fluir depois eu posso até voltar para confirmar se aquilo fica ou não mas eu já de início querer rodar um pensamento criativo um pensamento livre isso é muito problema e até eu gostei que você trouxe também a cosmologia do Einstein porque eu acho um exemplo da história da ciência isso é interessantíssimo porque ele propõe uma geometria para o universo ele propõe um modelo para o universo esférico, estático e que para a época não tinha como se confirmar implicamente nada disso mas ele propõe porque ele estava muito de acordo com seus posicionamentos filosóficos religiosos éticos e ele propôs e ele bancou sua defesa de forma muito sincera de forma muito implícita então eu acho uma atitude que deve ser valorizada porque muitas das vezes se a gente for ver até você citou o de Gris Tyson o Hawkins e também poderia falar o Weinberg já falecido que para eles essa relação entre física e filosofia era um problema e que a física deveria se afastar e ignorar a filosofia não deveria nem ouvir o que a filosofia estava falando e isso eu acho bastante problemático porque eu acho que a física ficar nessa questão de negação de filosofia é isso que é um problema porque primeiro que ela perde sua capacidade de diálogo perde muitas maneiras a capacidade de fundamentação ou deixa danificada sua capacidade de fundamentação porque achar que através de relação entre dados eu vou conseguir produzir sentido sobre alguma coisa ou elaborar uma teoria que diga o que a gente está fazendo aqui que mundo é esse que a gente vive como você vai fazer isso com relação nos dados e até tem trabalhos recentes que falam muito sobre isso e como nessa com relação de dados em última instância eu consigo relacionar o que eu quiser mas é só um esforço com certo malabarismo eu consigo relacionar o que eu quiser então por isso eu acho que também essa importância de uma base filosófica de uma base metafísica forte bem estruturada bem trabalhada até porque a gente possa construir em cima dele e esses nomes que eu citei e novamente se tu não me enxerga que era um deles é uma técnica interessante que ele fala que ele prefere uma atitude comum de Einstein que primeiro vai elaborar esse pensamento igual Einstein ou não sendo possível pôr em prática empiricamente ou não e depois ele tenta confirmar porque esse primeiro momento de gestação de construção é um momento onde a cabeça tem que estar sem a margem o pensamento tem que fluir depois eu posso até voltar revisando mas eu já de início ou querer podar esse voo do pensamento isso é você matar o conhecimento eu já diria perfeito eu acho que tu trazes um ponto muito importante que versa sobre a questão do grau porque a minha outra pergunta e é exatamente na linha do que tu trouxeste que é essa questão de um empirismo hardcore e a possibilidade do voo do pensamento porque existe um debate por exemplo no debate de Munique o Rovelli por exemplo assevera uma posição de que a teoria das cordas e outras concepções mais digamos abstratas quase que fogem um pouco do bom senso e daqueles compromissos empíricos que a ciência tinha para si e ele não está sozinho pessoas como Roger Penrose que mesmo é um matemático é um físico teórico muito voltado para matemática ele mesmo também acha um exagero eu queria te ouvir assim acerca disso como é que a gente faz essa dosagem então entre o empírico e a especulação para que não seja uma especulação pura também e a gente acabe sacrificando aquele lema da Royal Society nulhos em verba não apenas em palavras ou seja não apenas pela teoria então teria que ter algum correspondente empírico eu queria te ouvir nessa direção é uma pergunta interessante se eu falasse que tem uma resposta para isso eu estaria mentindo eu estaria muito ousado porque eu acho que é um exercício que tem que estar sempre sendo imposto em prática cotidianamente porque de fato esse caráter especulativo do conhecimento ele é importante mas não quer dizer que ele seja a negação da imperia assim como a imperia não quer dizer que seja a negação da especulação são dois aspectos do conhecimento que devem coexistir inclusive nesse sentido de um poder apontar falhas no outro um procedimento mais especulativo poder apontar as limitações ou os problemas de uma postura mais empirista assim como essa perspectiva mais empirista apontar problemas da especulação mas não no sentido de querer acabar ou derrubar ou refutar uma outra mais no sentido de que conhecimento que não é aberto à crítica você também manda ele para outro lugar se chama igreja não se chama conhecimento então acho que esse conhecimento seja aberto às múltiplas ou seja uma pesquisa mais plural com relação a suas tendências com relação a suas correntes com relação a suas abordagens acho que seria uma forma interessante de pensar nisso porque eu por exemplo acho que até alguém fez um comentário desse tipo no chat sobre uma postura mais pessoal sobre essa relação de física e metafísica eu me diria um realista mas um pluralista onde eu não vou cravar não meu realismo é tal tipo de realismo eu acho que tal metodologia é que funciona eu acho que é possível conviver e deve conviver diferentes metodologias diferentes perspectivas filosóficas físicas que é justamente muitas vezes dessas contradições dessas oposições que surge algo interessante então colocar em diálogo duas áreas que muitas vezes são consideradas opostas pode surgir algo interessante que nenhuma área ou outra talvez observou o David Bon ele dá alguns exemplos interessantes no livro naquele livro que eu mostrei em Sozinho onde ele vai falar de alguns fenômenos que poderiam ser bem explicados por determinada teoria mas que tinham algumas falhas e ele tinha uma outra teoria que era contraditória essa primeira mas que ela explicava justamente essas lacunas dessa teoria A ou T1 e ele vai falar dessa importância assim se em vez das duas que ficarem apenas uma competição predatória mas tiveram uma perspectiva mais colaborativa você consegue justamente não vou dizer que vai fazer uma síntese entre as duas você consegue traçar esse diálogo e entender melhor essas lacunas vão ficando então eu acho que o posicionamento que eu tenho com relação ao conhecimento e essa relação entre física e antepísica é muito nesse sentido de uma postura pluralista onde eu aceito e eu acho fundamental a coexistência entre um tipo diferente desde que obviamente não queira e tenha uma postura predatória com relação a outra claro mas se for algo que eu não vou citar aqui não sei se estou mostrando ou não mas se vier mais fascista assim não tem diálogo até porque isso é algo que não existe nessa concepção mas se for apenas uma questão metodológica onde ninguém está querendo acabar o conhecimento do outro ou eliminar o conhecimento do outro se for uma questão mais colaborativa eu acho que essa coexistência não será necessária mas como ela é fundamental para a produção de conhecimento e até mesmo a tensão a gente aqui quando fala da coexistência não necessariamente ela deve ser pacífica e totalmente concordante exatamente a tensão que há entre elas entre os mais empíricos e os mais teóricos cria-se tu falaste numa dialética de certa maneira cria-se uma resultante é interessante e permanece esse debate que vai permanecer não vai se encerrar aqui nessa nossa conversa mas assim só uma observação tem um acho que nas cartas tem uma coletânea das cartas de Farag de Compo que foi publicada acho que em 2022 2021 não lembro exatamente o nome mas aí numa dessas cartas ele fala com o Pop de que ele ia para algumas palestras do Bor que ninguém discordava do Bor seja por medo dele que ele era um personagem muito forte bastante assim incisivo vamos botar em termos mais suaves seja porque era o Bor então o que ele falava tu não tinha que sair embaixo e o Farag ele narra que ao menos ele fez alguns posicionamentos que ele não concordava que não era aquilo que ele acreditava mas para ter algum debate que é assim ir numa conferência parece lá o que for mas todo mundo concorda com tudo todo mundo de acordo com tudo ele se pergunta qual que é o sentido disso né de eu ter uma conferência que vai trazer o mundo todo todo mundo concorda com todas as coisas ele ele tomava essa atitude de ser esse elemento divergente justamente para surgir o debate porque uma reunião dessas onde você vai reunir pessoas de países distintos de culturas distintas de posicionamentos filosóficos e políticos distintos não haver discordância é mais uma os termos que ele dizia era quase mais como se fosse uma performance das pessoas que ele tem que transparecer todo mundo umificado todo mundo do mesmo posicionamento do que o que acontece na prática né então é uma coisa que eu acho interessante que ele fala de como muitas vezes neste momento ele fazia esse personagem né de dissenso porque acha que por acreditar que o debate seja em qualquer área do conhecimento o debate no ensinador de conhecimentos é fundamental o conhecimento que se priva né ou que inibe a crítica ou a reflexão é problemática você que vem do mesmo lugar que eu né nós dois viemos de uma graduação em física a gente viu bastante isso né você questionar em sala de aula um conceito era quase ser pedido para retirar da sala de aula daí para baixo então o ambiente né que eu vi eu vivi né ao longo da minha graduação era bastante hostil nesse sentido fazer perguntas por exemplo sobre o que é o real né no mundo quântico né assim onde fica essa relação entre a mecânica quântica e o realismo isso era quase como se fosse proibida você não deve questionar porque está pronto o experimento já diz isso a matemática diz isso e não cabe questionamento e acho que quando a gente vai amadurecendo lendo né esses trabalhos filosóficos a gente entende melhor de onde isso vem e para onde isso leva né e como isso é problemático exatamente são esses questionamentos que que no nosso caso acabaram nos tirando propriamente da física e levando para a filosofia da ciência eu acho acho muito importante a filosofia da ciência é um reduto mesmo de reflexão da ciência né e também para aqueles que fazem ciência e não encontram espaço ali na própria prática mesmo mas um outro ponto que eu achei muito interessante que tu pontuaste acerca do realismo metafísico do do Planck o Planck e o Einstein de certa maneira são os últimos defensores né grandes defensores do realismo metafísico na primeira metade ali do século XX né depois tem a revolução quântica e muda tudo ou bom instaura uma a necessidade de uma nova ontologia mas me pega um pouco essa questão mesmo é de em que medida é preciso o cientista acreditar que ele faz uma uma descrição da realidade em si e é importante colocar aqui o em si como não sendo um mundo exterior eu acho que às vezes há essa confusão as pessoas pensam que quando nós falamos de mundo em si é o mundo externo não o mundo empírico tem uma relação conosco ele é um mundo relacional o mundo em si né no sentido mais kantiano possível é trata-se de um elemento não relacional indefinível no sentido de que ele não tem nenhuma existe uma parte que não tem nenhuma relação que estão conosco né e que é totalmente oculta e etc e me pega um pouco essa crença né essa necessidade de acreditar que estamos nos aproximando ou não de algo que sequer nós não podemos falar e se você não pode falar é muito estranho que você possa pensar nisso ou postular essa existência já que o pensamento é estruturado pela linguagem então eu fico pensando que acaba sendo realmente um tipo de necessidade um pouco poeril né pra não dizer crente de parte de alguns cientistas que acreditam né num sentido talvez mais cristão possível que descreve a realidade em si né e como essa crença mesmo que com a revolução quântica nós ainda detectamos traços desse realismo ingênuo né na nossa formação entre os nossos professores né eu gostaria que tu falasse né um pouco disso como tu enxerga essa necessidade de crença é legal trazer isso que realmente assim o Planck eu andei lendo bastante ele o capítulo 1 da minha tese ele é um metafísico muito forte deixa isso claro assim todo texto dele está explícito qual o posicionamento dele com relação a metafísica com relação ao realismo mas como eu falei ele e aí vem eu acho que um movimento curioso que ele faz para dizer o mínimo que a gente vai lembrar que o Planck ele era uma pessoa ele era cristão muito conservador então acho que isso por exemplo para ele o reino da Prússia a Alemanha essa Alemanha imperial isso para ele era um exemplo de que deveria existir não só lá mas no mundo inteiro tanto que ele faz essa defesa de que é possível unificar todo o conhecimento de todas as culturas através da física e eu acho que essa ideia de unificação de cultura através da física também já acho que é é bastante representativa da personagem que ele era de como ele se posicionava mas essa relação que ele faz e isso aí eu acho que um aspecto interessante dele é que ele não fazia esse movimento de traçar essa coisa em si ele fala assim o átomo ele é desse jeito de quantas ele são ou quanto ele é desse jeito o elétron ele é desse jeito porque ele falava que esse parte desse é isso já está numa dimensão que não cabe a humanidade falar isso está na dimensão divina então o que nos basta é acreditar na existência dessas entidades ou seja dar esse salto de fé esse ato de fé na crença que existe uma realidade independente de nós que foi construída no caso dele por um Deus um Deus cristão então no Planck isso é muito forte está lá muito difícil agora se a gente for pegar alguém como um Boltzmann que para não afirmar que ele era ateu mas de no mínimo ele era agnóstico mas cristão definitivamente ele não era ele vai discordar também ele não vai dar essa não vai se postar nessa maneira de falar assim o átomo ele é assim apesar de ser um atomista um terreno defensor do atomismo ele vai falar o átomo ele é assim ele vai falar assim o átomo é como se fosse de tal maneira e essa diferença entre o é para o como se que eu acho fundamental quando a gente pensar num posicionamento metafísico de um regime metafísico porque a partir do momento que o Boltzmann fala que o átomo é como se fosse de tal maneira ou o átomo é como se comportasse de tal maneira ele está abrindo ali um espaço para remodelações e também ele está se afastando dessa ele tinha uma bastante resistência a querer levar o conhecimento a parte das essências como se fosse o fundamento último de tal teoria é tal coisa o Boltzmann se recusava isso muito porque seu pensamento para ele os conceitos que nós criamos são construções mentais o que não quer dizer que eles não existam que eles não são reais mas por serem construções mentais elas são passíveis a modificações inclusive são passíveis a influências culturais sociais então não é porque determinado grupo elaborou com sexta forma que um outro grupo de um outro homem local completamente diferente não possa chegar no mesmo sábio por outro caminho eu tinha uma professora que ela falava uma coisa interessante não tem nada a ver assim ela não pensava nesse assunto mas ela usava um exemplo que eu gostava que ela sempre brincava que ela estudava no Fundão na FRJ ela falava que a eletrostática jamais teria sido desenvolvida no Fundão ou no Rio de Janeiro da humidade então ela brinca assim dessa relação entre como o ambiente o local onde a gente vive influenciando a própria produção de conhecimento e algo que aparece inclusive no Planck na minha fala disse claro como ele percebe que a cultura tem essa influência no conhecimento mas para ele isso era algo que deveria ser permitido apenas no estágio inicial onde ali liberdade tem que ser dada a criatividade tem que ser permitida mas a partir do momento que tem alguma estrutura você tem que podar para permanecer só aquilo que é fixo e que vai se manter ao longo da história para o Boltzmann não para o Boltzmann elaborar um conceito que está definido mas que tem lacuna é mais interessante do que elaborar um conceito todo fechadinho porque ele vai falar que através dessa lacuna que eu vou conseguir dialogar com outras áreas ou que eu vou permitir espaço para o novo surgir então essa e me posicionando com relação a essas duas objetivas eu posso afirmar sem qualquer peso na consciência sem qualquer dó que eu estaria mais próximo de a concepção como um Boltzmann de encarar o conhecimento inclusive para ilustrar essa distinção entre dois pessoas que são realistas que tem essa relação com a metafísica para um Planck o momento de crise na física era um problema para um Boltzmann era o melhor momento da física se está tendo crise na física é porque está tendo um debate é que está tendo discussão e se está tendo discussão vão ser novas teorias vão ser novas interpretações e ciência que não está em crise com Boltzmann ele dissesse até que assim se não está em crise está fazendo o que? ele falava que o lugar dessas certezas é dentro da igreja o mar também tem uma fala como tal que se as coisas se a física se a gente for funcionar isso abandona e vai para a igreja então eram pessoas que tinham esse funcionamento até porque na época esse era um aspecto muito forte essa relação essa disputa entre duas esferas da sociedade a esfera científica e a esfera religiosa não que as duas não dialoguem não até coexistem no mesmo local mas enquanto a questão de poder mesmo de domínio sobre o ponto de vida sobre a maneira de pensar se tinha uma disputa ali sobre quem determina então quem diz como o mundo é ou quem diz como o mundo pode ser é a ciência ou são as instituições religiosas isso era algo que estava muito forte na virada do século 19 e 20 que inclusive eu acho que tem e cua muito hoje eu acho que na cidade que a gente está vivendo isso aparece muito também quem é capaz quem está mais apto a dizer como devemos viver nossas vidas ou o que devemos fazer em situação de crise é uma comunidade científica ou são instituições religiosas eu acho que esses nomes eles viam isso e tinham esse posicionamento e mesmo Planck que era um conservador que era um cristão ele por exemplo não disse que tudo se unificava através do cristianismo ele falou que tudo se unificava através da física tudo bem que a física dele era repleta de elementos cristãs mas ele tinha muita noção da importância desse diálogo e da importância do debate científico mas com ela só uma crise ele tinha um pouco mais até atrás então também respondendo a pergunta de alguém no chat a maneira como impulsionam os nossos debates é muito essa perspectiva um pouco mais pluralista concedendo espaço para divergências por achar que produção de conhecimento sem divergência sem debate sem crítica não é um pouco acho que limado um pouco danificado isso demonstra na tua fala como ciência a ciência ela de certa maneira é quase que um queijo suíço porque fatores não epistêmicos entram no empreendimento científico ela não é totalmente fechada então valores o Boltzmann é um cristão não tem como eu separar também totalmente embora faça-se um esforço de separar o cristão Planck desculpa o Planck cristão do Planck cientista em algum momento eles vão se encontrar e a posição filosófico científica que ele vai nutrir um realismo metafísico é realmente cheio desses elementos e talvez muitos cientistas que sustentam também essas crenças essa crença de que deve haver uma aproximação de um mundo em si partilhem também desses valores porque a minha problematização eu não sei se o Boltzmann fez nesses termos mas é possível que sim é talvez uma 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 crítica a própria possibilidade de acreditar nisso sem razões já que não temos como mas enfim eu vou eu vou passar a palavra para o Tiago para que ele possa colocar aqui os nossos amigos que nos assistem na conversa que é importante por favor Rafael Rafael Veloso excelente palestra Rafael Costa excelentes intervenções é realmente foi um momento muito rico e eu acredito que a abordagem de vocês contribuiu muito para a nossa proposta do workshop realmente se somou de uma maneira muito legal e a gente tem muita pergunta no chat eu vou ter que pedir desculpas da nossa audiência porque infelizmente a gente não vai poder responder tudo por conta do horário mas eu já vou adiantar e colocar aqui para o Rafael Veloso aqui na tela aqui vou colocar a pergunta do Vinícius Carvalho da Silva ele pergunta assim de onde vem essa necessidade de expurgar todo elemento de crença e portanto supostamente de racionalidade da ciência porque precisamos eliminar a crença da epistemologia da ciência e ele continua no fim da linha quando esgotados todos os poderes e possibilidades da razão a adoção por matéria de crença de um determinado pressuposto metafísico como concisão ou condição de possibilidade para e aí ele continua viu para a construção de teorias físicas não será tudo que nos resta como avançar sem a assunção axomática de pressupostos indemonstrados e portanto metafísicos Obrigado pela pergunta Vinícius já de cara assim para responder essa pergunta do Vinícius de forma seja suficiente precisaria de um ou outro workshop só para discutir isso mas de maneira breve eu acho que de fato até alguém fez um comentário aqui também então vou juntar para tentar trazer mais elementos do chat que realmente quando a gente vê uma construção de conhecimento como a ilustração que o Rafa utilizou que não fosse um queijo suíço achou de buraquinho e que elementos não epistêmicos eles entram e de fato acho que assim a gente poderia perguntar se tem como não incluir elementos não epistêmicos no conhecimento seja ali fatores religiosos géticos morais políticos se tem como a gente fazer um conhecimento seja puro nesse sentido de que eu retiro tudo que não é científico se isso já foi feito em algum momento uma segunda pergunta e se tem como fazer duas perguntas eu diria que não para as duas ou pelo menos que a pessoa pode tentar mas a chance dela falhar é muito grande porque e aí já é um posicionamento que eu tenho e eu pretendo avançar mais na minha tese que é um conhecimento que prescinde de visão de mundo prescinde de meta física ele se torna muitas vezes frágil e isso supondo que ele consiga ficar em pé porque como o próprio Início disse muitas das vezes a gente não tem elementos empíricos não tem elementos matemáticos não tem elementos teóricos para construir nosso conhecimento a gente precisa beber de outras fontes que são elementos que estão fora para além da física ou para além do conhecimento elementos externos ao conhecimento sejam culturais morais éticos e eu acho que isso faz parte do jogo da construção de conhecimento inclusive acho que essa defesa de uma perspectiva mais pluralista na construção de conhecimento seja ele físico ou qualquer outra área ele parte desse pressuposto onde o conhecimento ele não é algo que está isento ou isolado todo o resto do mundo ele vai misturar elementos ali que são não epistêmicos o programa o Einstein essa atitude que ele teve de elaborar uma cosmologia ele inclusive coloca um lambda na equação que você arrepende e tal mas que ele coloca um lambda para justamente sustentar matematicamente o forçamento que ele tinha e que não vir de um fator exclusivamente científico de um fator moral de um fator religioso que é você ter um mundo esférico fixo que não está expandindo nem para contrair isso tinha muita relação com a própria concepção religiosa dele religiosa não no sentido institucional mas como ele viu o mundo e eu acho que isso faz parte mesmo do da profissão de conhecimento mas é importante dizer também que a gente também tem que ser sincero com relação aos nossos valores porque muitas vezes que a gente vê são esses elementos aparecerem por exemplo no livro de Chris Tyson a gente percebe esses elementos não epistêmicos ao longo de todo o tempo mas ele nega mas é que não lá é puramente científico que é puramente empírico e que todo o resto que não é ciência ou todo o resto que não é física é segunda categoria se não for terceira por mais que esteja ali misturado então eu acho que assim é importante essa abertura mas também é importante a gente ser sincero quais são as nossas fontes e quais são os elementos que constituem essa nossa elaboração deixa eu tentar voltar também um pouco na pergunta do Vinícius mas se quiser já respondendo Rafa quando eu vou voltando para releio é só para dizer que eu concordo inteiramente com o que o Rafa fala agora a questão principal é isso a não hipocrisia do discurso o que também pode ser visto até como um valor aí fica uma questão mas a não hipocrisia e também a possibilidade das crenças serem atacadas no território do debate ou seja esse discurso de que tem que ter crenças então cada um no âmbito científico não ataca a crença do outro aí não aí não é ciência aí é outra coisa é autoajuda é constelação familiar é alguma outra coisa mas não é ciência então quando se problematiza a crença do Planck se problematiza num realismo metafísico por exemplo numa realidade incognoscível em si se problematiza esta crença não quer dizer que o Boltzmann não tenha crenças é um próprio Planck ele elabora a construção dele você vê que é algo muito cristão mas a defesa quando ele vai fazendo é assim é assim porque ele fez ponto final ele vai argumentar envolvendo vários elementos filosóficos físicos históricos Deus vai aparecer lá com uma figura então assim não vai se ficar nas essências porque as essências só Deus isso pertence ao ambiente de Deus mas ele não a estrutura toda a sua argumentação em cima de um dogma religioso ele vai envolvendo outros elementos por mais que ele chegue num dogma depois ele envolve outros elementos num debate então acho que de fato isso é aberto tem que ser aberto a esses elementos desde que eles também estejam abertos à crítica se você permitir essa entrada esses elementos não epistêmicos no debate mas esses elementos não epistêmicos não estarem abertos à crítica ou repusarem de crítica e também acho que não dá porque o diálogo ele é partir são duas pessoas falando ou uma consigo mesmo não sei se isso considerava um diálogo mas pressupõe essas diferenças pressupõe uma conversa pressupõe uma troca se uma das partes ou uma das partes não estão aptas nessa troca acho que também fica um pouco problemático novamente isso não é conhecimento isso tem outro nome Perfeito vamos seguir aqui com mais uma pergunta da Paola Vila Rafael excelente discussão a que você apresenta uma pergunta é uma pergunta grande também me parece que o seu trabalho segue bastante a linha já proposta pelo Círculo de Viena e defendida em partes no próprio manifesto a saber de que a tarefa da filosofia é uma tarefa de esclarecimento e não de proposição de enunciados filosóficos essa posição não necessariamente exclui fazer metafísica de um certo tipo metafísica de alguma forma vinculada a teorias científicas por exemplo como tem sido proposto mais contemporaneamente no debate sobre metafísica naturalizada e correlatos pela palestra é possível perceber que você aborda a questão sobre o papel da metafísica a partir do olhar de cientistas por exemplo mas fiquei curiosa sobre se você tem elaborado uma posição mais pessoal acerca da questão mais metodológica talvez normativa sobre como se deve fazer metafísica resumindo a Paola diz você pensa ou elabora uma posição sobre qual seria o papel da metafísica hoje e sobre qual seria a metodologia para ela desempenhar esse papel? eu acho que primeiro agradecer a pergunta é a pergunta da Paola Vila inclusive teve alguns momentos que eu falei que eu vi uma pergunta que eu achei interessante mas que subiu no chat e não encontrei logo de cara e era da sua onde eu botei um profissionamento mais pessoal como a gente deve pensar metafísica como a gente deve pensar metodologia mas voltando e rememorando um pouco de fato tem coisas do ciclo de Viena que estão presentes na minha tese por exemplo o Frank é uma figura que tem trabalhado que vai aparecer na minha tese vai aparecer na minha tese mas eu paro com eles a partir do momento onde eles têm essa defesa essa crítica muito dura a metafísica que não era hegemônico inclusive há grupos muito distintos no ciclo de Viena o ciclo de Viena não era uma coisa só por exemplo havia o ciclo de Viena o ciclo de Viena na esquerda como se denomina que também não era hegemônico em si eles tinham um procedimento diferente mas esse papel da metafísica variava bastante entre eles mas para mim a filosofia ela não cabe somente a esse contexto de justificação mas ela também deve estar presente no conceito de descoberta que muitas vezes até é feita essa distinção de qualquer papel da filosofia da condição de matéria de conhecimento ela justificar o que já foi produzido ela também está nesse conceito de descoberta eu acho que eu tenho que estar em ambas as partes e acho que eu acho quando eu gosto de um debate por exemplo do Filipe Frank utilizando muito Boltzmann utilizando muito Mark onde ele fazia uma crítica à ciência que parava em um certo ponto que para eles para quem estava produzindo uma teoria era já a espécie da filosofia por exemplo falar sobre a realidade de uma entidade física para alguns não é tarefa da física é tarefa da filosofia então para-se o trabalho aí e pronto enquanto a partida para algumas pessoas da filosofia certos nomes da filosofia não cabe também a filosofia entrar e fazer uma discussão mais conceitual mais fundamental sobre a questão da descoberta sobre esses elementos cabe apenas fundamentar de forma lógica para denunciados talvez linguística essas colocações e para uma figura como Frank que foi se declarava um positivista lógico foi nos principais mesmo do Círculo de Veno esteve ali no primeiro Círculo de Veno logo na fundadores para ele não deveria ter esse limite para ele esse limite era alto imposto e tanto alguém da filosofia quanto alguém da física tem que poder atravessar de campo para outro e para ele alguém da física pode falar sobre o realismo e alguém da filosofia pode falar sobre as entidades físicas sem problema algum quem está se colocando nesse limite é a própria pessoa então acho que assim o papel da filosofia está em ambos os aspectos e com relação ao meu posicionamento metodológico metafísico também como eu falei até algumas vezes o meu posicionamento é bastante pluralista eu me considero um realista eu prezo muito pela metafísica mas até como numa parte do Rafa a gente estava comentando eu acho que tanto esse aspecto mais especulativo quanto esse aspecto empírico ambos são válidos e ambos tem muita importância na abordação do conhecimento só o que muitas vezes eu acho na minha concepção a gente tem que ficar um pouco de olho não só de um mas nos dois porque muitas vezes que a gente vê essa especulação ela pode se tornar só umas palavras um pouco vazias que afunda afundo não significa nada assim como se pensar que com só a empiria todos os problemas é também um pouco problemático e a gente essa galera que defende essa população de dados como condição suficiente para o conhecimento a gente percebe aí que assim tem alguns anos que a física está meio que gerando um círculo em muitas das teses em muitas das grandes questões que a física até atualmente são questões que foram colocadas há 100 anos atrás às vezes até mais a gente não tem uma grande nova questão que a gente possa falar não, isso aqui é do século XXI ou era os anos 2000 as questões ou são questões que foram colocadas há 100 anos atrás ou são deslubramentos dessas questões que foram colocadas há 100 anos atrás e eu vejo que muito disso dessa pobreza que a gente percebe hoje na física vem desse distanciamento da física com a filosofia ou dessa recusa da física de dialogar com a filosofia de dialogar com a metafísica ou de se negar a importância da metafísica que muitas vezes como o Rafa também colocou eles utilizam a metafísica para fazer uma defesa não metafísica é uma quimera a gente poderia classificar melhor não no bom sentido então eu acho que minha posição é muito nessa de uma concepção pluralista então eu acho que metodologias distintas são importantes são vales são bem-vindas desde que estejam abertas a críticas obviamente e se uma se provar melhor do que a outra sejam lá quais foram os critérios utilizados para dizer o que é melhor também paciência que também não quer dizer que vou permitir a coexistência de metodologias múltiplas que todas vão ter vão estar em igual qualidade vão estar equilibradas em questão de qualidade uma pode ser melhor mais interessante que a outra isso não quer dizer que a outra vai morrer ou vai acabar às vezes uma não funciona vai ter mais aspecto mas funciona para uma ou outra que essa primeira aqui essa metodologia A nem observou porque está a gente teria um certo escopo enquanto a metodologia B como olha para um outro lado percebe elementos desinteressantes que a A não consegue captar então acho que essa coexistência de perspectivas múltiplas ela permite isso também a gente inclusive perceber encontrar utilizar a palavra que vocês gostem vocês preferem elementos novos que não eram observados como uma teoria única muito bom então para a gente finalizar por conta do nosso horário eu vou colocar aqui uma última pergunta que é a do Lucas Rodrigues ele diz assim a relatividade geral nasce como um postulado científico é possível dizer que existem pressupostos metafísicos na teoria da relatividade e ele continua notamos digamos assim o impacto do espaço-tempo nos objetos empíricos mas como é possível contornar a afirmação kantiana de que a percepção dessa relação do espaço e do tempo aos objetos é a razão afetando a si mesma tá eu vou responder a segunda a parte sobre Kant Rafa eu deixo para você que eu conheço Kant é muito de orelhada não me atreveria a falar sobre essa relação de Kant aqui mas com relação a Einstein ele não é só possível dizer que existe pressupostos físicos como ele explicitamente destaca os pressupostos dele e de fato a relatividade geral surge de um postulado eu acho que ele faz uma opção muito declarada de que para eu construir uma teoria tal qual a relatividade eu preciso primeiro estabelecer que eu tenho um C uma pessoa de luz que ela é o caso limite e ele também adota muitas das concepções do eletromagnetismo então ele faz uma opção muito clara muito sincera sobre certos pressupostos metafísicos e que ele adota para construir sua teoria se vai se dar certo ou não se vai se modificado ou não ele já admite que é possível poder ser que se modifique ou que algo não funciona mas ele faz uma opção metafísica muito clara muito bem posicionada muito bem elaborada muitas pessoas não gostaram na época tanto que é um dado histórico interessante quando o Arjen começa a soltar as primeiras teses da relatividade ele foi muito criticado pela Deutsch-Physik que era física nazista porque abrir eles argumentavam que abrir espaço para o relativismo abrir espaço para essa certa banalização do conhecimento que estavam retirando certas condições a prioris e se criou um cinturão de defesa ao Einstein desse pressuposte metafísico essa adoção dele principalmente por físicos austríacos então o Exxon foi um deles o Schweitzer também acho que foi em defesa então tiveram muito um pouco que estava morto mas o Frank que foi de sair em defesa diga assim não não só é importante como é necessário a física de se valer esses pressupostos desde que eles sejam obviamente explicitados eu também não posso ser até como falou hipócrita e utilizar um pressuposto metafísico e depois dizer que não o utilizei a menos que a gente considera também a hipocrisia enquanto possui a metafísica então nesse sentido estava as partes do jogo mas acho que essa sinceridade e eu explicitar muito bem o que está fazendo é algo que o Ashton fez que muita gente concordou mas muita gente também não e aí uma coisa que só para trazer para repensar é que eu acho curioso que o Ashton elaborou uma teoria que tinha uma base metafísica muito forte e possível isso aí lógico como o Frank saiu em defesa dele então acho assim é curioso como muitas vezes a gente tende a caracterizar ou classificar esses personagens em caixinhas mas quando a gente olha um detalhe a gente vê que é muito mais complexo eles são muito mais plurais se movimentam com muita mais liberdade de como a gente pensa de como a gente gostaria e com relação a Kant Rafa deixo para você se não me falha a memória a pergunta era sobre como contornar a ideia as noções de espaço e tempo no pensamento do Kant bom depende certamente do ângulo que você quer ver o Kant certamente o Kant da estética transcendental e da analítica dos conceitos é muito enfático de que espaço e tempo são formas a priori da intuição sensível a questão é que se você lê o Kant por exemplo de uma perspectiva de dois mundos a coisa em si como dois mundos ou seja o mundo em si é um mundo incognoscível que fornece a base para causal para experiência o que já é uma contradição com a analítica dos conceitos já que o Kant internaliza a causalidade enquanto uma categoria do entendimento se ele extrapola isso para fora já é uma contradição e é exatamente isso que aparentemente ele faz quando escreve a crítica da razão prática o problema é que existe também uma leitura mais recente como do Alisson que vai frisar a ideia de uma leitura de dois aspectos da coisa em si você tem então a coisa em si que é aquele lado empírico que aparece para nós e aquele lado que não aparece para nós mas ainda está sobre a influência vamos dizer assim a edge de espaço temporal seria chamado de em si então fica aparentemente essa a realidade espaço temporal então também atuaria de certa forma fora de nós e é um grande problema como é que ela poderia atuar fora de nós e também ser condição interna das nossas das nossas representações a questão é que se você está vinculado com o Kant realmente você vai ter muito espaço para contradições e etc mas o que não diminui a importância do giro copernicano que eu acho que se você concorda com o Kant você vai ter que concordar então que nós construímos de certa maneira o mundo e me parece que a ciência de lá para cá vem atestando isso cada vez mais de que não podemos tirar o elemento antropomórfico da construção da realidade só queria falar uma coisa sobre o Rafa algo que o que o Rafa trouxe dessa possibilidade de relação entre a física e a filosofia no nosso tempo eu acho que diante de tanto obscurantismo que nós enfrentamos e etc por isso que esse espaço também é muito importante me parece que também nós corremos o risco de quando especialistas cientistas que não tem estima filosófica ou finesse filosófica tentam vamos dizer assim advogar em favor da ciência contra o obscurantismo eles fazem com que a análise crítica da ciência volte uns passos atrás né volte uns passos atrás volte para uma ideia totalizante né de que a ciência pode explicar todas as coisas inclusive atacando outras formas de saber né da qual essas pessoas pouco sabem né tivemos um caso recente aí em relação a psicanálise por exemplo né então tipo assim eu acho que é por isso que é importante a filosofia da ciência porque a filosofia da ciência que é o campo que faz uma análise crítica deste empreendimento né nós não podemos em nome de um combate ao obscurantismo aos olavos de carvalho da vida voltar então a dialética do esclarecimento então é realmente é isso aqui que que vai salvar a humanidade é a razão e é a ciência e todas as outras formas de saber tem que ser suprimidas e isso seria realmente uma 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 perda de quase 100 anos de análise crítica da ciência e é por isso que esse espaço também é muito importante para isso para mostrar o lugar da filosofia da ciência e a importância dela excelente Rafael Veloso quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar bom eu só agradecer meu irmão de paz sim bom gostei muito que a Rafa colocou esse posicionamento no final que de fato a filosofia da ciência não é uma das mais badaladas da filosofia mas eu acho que até nesse papel ela cumpre isso foi muito importante de exercer essa reflexão de ser ciência reflexiva entre a ciência e a ciência de ligação todas as vezes e além disso só agradecer ao Tiago pela mediação a PPGLM pela iniciativa quem pode ficar assistindo aqui até agora ou quem vai assistir isso aqui no futuro quando de viajar no YouTube e que tenham mais espaço como esse que seja um projeto que continue porque acho que essa troca é fundamental ainda mais com o que a gente está vivendo hoje em dia eu acho que ter esse espaço aberto que é passível de críticas de comentários onde qualquer um pode participar aqui sem qualquer problema eu acho que isso é fundamental é uma excelente iniciativa eu já seguia como até estava falando com o Tiago no início eu já seguia o PPGLM o perfil no Instagram gostava do que fazia então quando exibiu o convite para mim fiquei muito contente de estar fazendo parte de um espaço que eu acompanhava nas redes sociais então muito obrigado novamente obrigado à organização e bom evento e que tenham próximos para a gente poder continuar assistindo o trabalho que vocês é muito bom obrigado obrigado Rafael Rafael Costa você quer falar alguma coisa? bom basicamente faço das palavras do Rafa as minhas muito obrigado mesmo agradeço ao Rafa por ter lembrado de mim e ter proposto meu nome e organização do PPGLM novamente parabéns pelo espaço que o debate continue e as pessoas que nos acompanharam aqui obrigado novamente pela dedicação não é fácil ficar duas horas acompanhando uma discussão e certamente as pessoas ficaram até o final porque valorizam e consideram importante o que nós estamos falando aqui parabéns e é isso estamos abertos para outros convites futuros ótimo quero lembrar para vocês da nossa audiência que o link para o formulário de presença já está disponível aqui no chat no YouTube e também lembrar que a nossa palestra de encerramento acontece hoje daqui a pouco às 19 horas aqui no canal com a palestra do professor Jonas Alinhard que vai estar fechando o nosso workshop de filosofia da ciência mais uma vez obrigado aos dois Rafael foi um prazer conhecê-los agora e espero que a gente possa ter mesmo outras oportunidades para conversar e trabalhar juntos tá bom tchau para vocês boa noite boa noite para todo mundo tchau